Viva aí do estádio Valdeir José de Oliveira em Goianese, onde daqui a pouquinho a bola vai rolar pra Goianese e Vila Nova. São as duas equipes dando pontapé inicial nessas quartas de final no interior do estado. Você já vê os times em campo fazendo tradicional aquecimento. Tá aí a rodinha colorada, os jogadores já batendo aquela bola. A equipe do Goianese é também de azul aí já no gramado fazendo aquecimento, esperando a hora de iniciar esse confronto. Quatro horas da tarde, daqui a pouquinho a gente mostra ao vivo esse jogão pra você. Seja muito bem-vindo à tela da TV Brasil Central e você que nos acompanha também pelo canal oficial da Brasil Central no YouTube tem prêmios. Hoje tá valendo uma camisa oficial do Goianese e uma camisa oficial do Vila Nova. E pra ganhar você já sabe, tem que se inscrever no canal oficial da TV Brasil Central no YouTube, correr lá no chat ao vivo. Já sobe lá a hashtag, eu quero a camisa do Goianese, eu quero a camisa do Tigrão. Você vai estar participando aqui com a gente e no final, no nosso pós-jogo, a gente faz o sorteio ao vivo e você vai ficar sabendo quem foi o ganhador ou a ganhadora desse presentão aqui da nossa transmissão. Seja bem-vindo, esse é o nosso pré-jogo, onde nós vamos debater tudo aqui da campanha de Goianese e Vila Nova antes dessa bola rolar. Pra isso, eu tenho essa mesa de comentaristas maravilhosa, hoje composta por Evandro Gomes. Boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. Olá, Thaís. Boa tarde. Boa tarde, Rupert Nickerson. Boa tarde, Rui Barbosa. Cabeça inteligente, né? Rui Barbosa. Olha só. Mas, nesse começo, uma saudação especial ao pessoal da Rádio Brasil Central, emissora que pertence a esse conglomerado aqui, conglomerado que é a ABC, com rádio AM e FM. E a Rádio Brasil Central é a maior emissora AM do estado de Goiás em todos os tempos. Uma das maiores do Brasil. 74 anos hoje. Estão saudando o pessoal da Rádio Brasil Central. E vamos ver. Caiu no colo do Vila, primeira colocação para terminar essa fase do campeonato. Será que vai agora? Vamos ver. Será que agora vai? Esse é o dilema desta tarde. Vila Nova tem a chance de, quem sabe, até assumir a liderança. Para isso, vamos debater muito aqui nessa mesa também, ao lado dele. Rui Barbosa, seja bem-vindo. Um abraço, Thaís. Um abraço para você e os demais companheiros de mesa. O Vila precisa fazer um bom jogo, se ele pensa realmente chegar na primeira colocação. Pega um Goianese que briga também por uma vaga na Série D para o ano que vem. Jogo difícil. Não vai ser fácil. Já se enfrentaram esse ano no impacto 0x0. Mas eu não vou ficar em cima do muro, Thaís. Para mim, o Vila é favorito para ganhar o jogo. Rupert Nickerson, também seja muito bem-vindo a esse trio de comentaristas dessa tarde, meu amigo. Olá, Thaís Freitas. Um abraço para você. Boa tarde ao Evandro Gomes, ao Rui Barbosa. Olha, o Goiânia está na torcida hoje pelo Vila Nova, lá na cidade de Goianésia. Por quê? Porque o Goianésia, perdendo, o Goiânia estará na Série D do ano que vem. O Galo está doidinho para o mar. Calendário para o ano que vem. Ontem, já aplicou uma surpresa no Estádio Olímpico. Pois é, meninos. Esse confronto dessa tarde vai reeditar as quartas de final do ano passado, onde o Vila Nova venceu o Goianésia no Estádio Valdez. José de Oliveira por 3 a 1 e no jogo da volta no Oba foi 2 a 1. A gente está tendo um repeteco nesse ano. E aí, Evandro Gomes? Eu acho que o problema agora, assim, eu concordo com o Rui, concordo com todos aí, que o Vila Nova tem um time melhor que o Goianésia, tem um time mais experiente. O problema é que o Vila tem fracassado tanto em momentos decisivos que de repente você pode ser surpreendido mais uma vez. A gente relembrava aqui, até agradecer o Murilo que está aqui também, que é um torcedor esmeraldino, mas que veio nos acompanhar. A gente comandava, a gente falava aqui, comentava sobre a situação do Vila, que teve um campeonato nas mãos contra o Grêmio Anápolis, deixou escapar. Que teve uma vaga na Série A como nunca teve antes, né? Ganhar de um time que era o último colocado, lanterna, rebaixado do Campeonato Brasileiro, deixou escapar. E é bom dizer a importância desse primeiro lugar. Você em primeiro lugar, você vai somando os pontos, o Vila só depende dele ganhando os dois jogos, vai. Nesse momento o Atlético é o primeiro pelo número de vitórias e o Vila teria, talvez, né? Teria, talvez não. Em ficando na primeira colocação, o Vila foge de um clássico na semifinal. É, meninos. Concorda, Bet? Eu concordo, eu acho que o time do Vila, ele... Mas pelo que o Igor montou até agora e a chance que ele tá tendo na mão, ele não vai deixar escapar isso. E lá em Goianésia, o Vila, ele vai conseguir um feito histórico hoje. Eu tô acreditando que o Vila vai jogar bola, vai jogar o que não jogou ainda e vai descer com médios a equipe do Goianésia. Vê ser assim, até de goleada, eu vou dar isso. Muito bem, Rui concorda também? É, mas assim, o Vila tem uma situação que o Dani Júnior, por ter passado mal, teve uma convulsão alguns dias atrás, já tá apto a jogar, vai ser o goleiro titular do Vila e alguma outra jogadora que volta também pra reforçar essa equipe. Só que o Goianésia, ele sabe muito bem que depende dele, pra ele buscar essa vaga na Série D. Então ele precisa somar pontos. Então eu vejo um Vila melhor, taticamente falando, mas muita dificuldade, com certeza, o Vila vai ter pra enfrentar esse Goianésia hoje lá no campo do Goianésia. Na vitória contra o Iporá, Thaís, o Vila não teve Quinteiro, Anderson, Conceição e Roberto. Três titulares da defesa. No meio-campo ele não teve João Vitor. E no ataque ele não teve Fernandão e Alesson. E esse time que jogou lá em Iporá ganhou o jogo 3x1. Então hoje voltam os titulares. Eu discuto aqui o Roberto, porque o Eric fez uma partida extraordinária lá em Iporá. E nós tivemos o Bolt muito bem. Hoje sai pra volta do Alesson. Muito bem, já vamos dar um confer em como vem essas equipes então pra esse jogão de logo mais. Vamos ao vivo então ao estádio Valdez José de Oliveira. A Beatriz Mona já está lá posicionada pra contar pra gente como é que vem o azulão do Vale, que fez mistério a semana toda fechando o treino, hein, Bia? Boa tarde pra você. Boa tarde Thaís e a todos que estão nos acompanhando. Bom, após fazer uma campanha irregular na primeira fase do Goianão, o Goianésia vai em busca dos três pontos hoje diante do Vila Nova para tentar conquistar uma vaga à semifinal e também para tentar garantir uma vaga na Série D. Por isso hoje é muito importante que a equipe do técnico Luan Carlos pontue no jogo de hoje. o Luan Carlos, que hoje não conta com o experiente meia-zote que está cumprindo suspensão. Antes de trazer a escalação do Goianésia, a gente confere a trajetória do azulão no Goianão 2024. No Goianão 2024, o Goianésia teve três vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O último resultado positivo foi na décima rodada, diante do craque em casa. No estádio Valdeir José de Oliveira, o azulão do Vale venceu o Leão do Sul por 1 a 0. A partida foi decidida nos pés de Kessley, após belo chute sem deixar a bola cair. Já o último empate foi justamente contra o Vila Nova, na oitava rodada da competição. Num jogo equilibrado e com muitas dificuldades dos dois lados, as equipes empataram por 0 a 0 no Valdeir José de Oliveira. Resultado que tirou a equipe colorada da liderança do Goianão. Na última rodada, derrota fora de casa para o Atlético Goianiense. O Dragão goleou o azulão do Vale no estádio Antônio Ascioli. Rony, Alejo Cruz, Emiliano Rodrigues, Alex Vinícius e Shailon marcaram os gols do Dragão. Enquanto o Caio Rangel diminuiu para o Goianésia. Apesar da derrota, a equipe garantiu a classificação às quartas de final na sétima colocação. Resultado que determinou o confronto de hoje. Isso aí é a trajetória do Goianésia no Goianão 2024. Agora vamos para a escalação. No gol, Michael. Na defesa, Ferrugem, Lucas Barbosa, Railon e Sobral. No meio campo, Vinícius, Gabriel Henrique e Luiz Gustavo. E no ataque, Caio Rangel, Kessley e Flávio Torres. Esse é o time do Goianésia que entra em campo para enfrentar o Vila Nova. Muito obrigada, Beatriz Mora, pelas suas primeiras informações do nosso mandante desta tarde. Você viu ali, Goianésia, o céu está parecendo que está começando a ficar nublado. Poderemos ter chuva ao longo desse jogão desta tarde, meninos. Você viu a Goianésia ali no meio campo desfalcado, seu principal jogador experiente exótico que hoje não vai estar, né, meninos? Foi expulso na partida aqui, na derrota para o Atlético. Ele buscou uma expulsão. Um jogador que saiu machucado também foi o Vinícius e está de volta. Então, acredito que o Goianésia hoje vai ser mais ou menos como o Goiânia foi ontem. Vai ser coração, vai ser vontade, vai ser determinação. E um ferrolho. Vai ser o jogo da vida deles, vai ser o jogo da vida deles. Porque o Goianésia, certamente, é um pouco de cabeça baixa pela goleada que foi imposta lá pelo Atlético, né? Então, o time deve estar um pouco abatido. Mas é jogo, gente. A gente nunca pode falar quem é que vai ganhar. Se no máximo apontar um favorito. É, né, Rui? Não tem jogo fácil. Ainda mais com o Goianésia jogando em casa. Ele vai fazer de tudo para usar isso ao seu favor nessa tarde, né? É, não tem o seu principal jogador, na minha visão, que é o Zotti. Realmente vai ser um desfalque muito grande para a equipe do Goianésia. Mas vai montar um time, com certeza, para dificultar muito para a equipe do Vila Nova. E se ele pensa em buscar algo dentro da competição ainda, precisa vencer. Porque no jogo de volta aqui, ele sabe que vai ser muito difícil bater o Vila Nova dentro do Oboa. Petinho, Luan Carlos, sempre costuma armar equipes que dão trabalho para os times da capital, né? Aí eu já penso diferente, Thaís. Eu acho que o Goianésia, por jogar em casa, ele vai se atirar para cima do Vila. E aí o Vila vai tirar proveito e, com certeza, vai vencer o jogo. Muito bem. Então a gente vai voltar lá para o estádio Valdeir José de Oliveira. Nesse momento a gente vai acionar o Pedro Henrique Rabelo. Será que ele me ouve? Eu queria fazer uma pergunta para o Pedro. Posso? Pode, produção? O Pedro está na escuta? Estou te ouvindo. Oi, Pedro. Eu queria saber de você. Eu sei que é muito calor aí em Goianésia. Deve estar abafadíssimo. Mas a gente já vê movimentação ali no céu. Será que vai chover? Não, estou calor? Oi, Thaís. Oi, os amigos aí da bancada e, principalmente, a nossa audiência muito qualificada. Chegamos hoje aqui com a equipe completa por volta das 11h30. E estava uma chuva, meus amigos. Uma chuva daquelas. O tempo abriu, mas dá para perceber que lá naquela direção onde está a torcida do Vila, o tempo está muito nublado. Então, existe a possibilidade de chuva. Nesse momento, é um tempo agradabilíssimo. Concordo com você. Goianésia normalmente faz muito calor, mas hoje está fugindo da normalidade. Hoje não é regra. Hoje é exceção. Falando do Vila Nova, o Evandro trouxe aí as informações da questão dos jogadores que estão voltando. Acredito que o principal ponto de se destacar hoje é que hoje o Igor Magalhães tem a oportunidade de colocar em campo aquilo que o Vila tem de melhor. É o time ideal titular do Vila. A gente vai poder conferir, assistir hoje aqui contra a equipe do Goianésia. Inclusive, com a situação do Denis Júnior, que passou por um problema, teve uma convulsão no treinamento de segunda-feira, foi examinado, mas já está à disposição e vai para o jogo nessas quartas de final. Vamos acompanhar agora, antes da escalação, a trajetória do Tigrão nesse campeonato goiano na reportagem. 78% de aproveitamento. Esse foi o número do Vila Nova depois de oito vitórias, dois empates e uma derrota. O Vila ficou atrás apenas do Goiás ao término da primeira fase. As vitórias foram 3x1 contra o Iporá na semana passada. 2x1 no Clássico contra o Goiânia. 3x0 contra o Morrinhos. 1x0 contra a Jataiense. 3x1 contra a Aparecidense. 2x1 no Clássico contra o Atlético. Vitória que deu muito moral. 1x0 contra o Craque de Catalão. E 2x0 na estreia contra o Goiatuba. A única derrota foi para o Anápolis pelo placar de 1x0 no Jonas Duarte. E os empates foram contra o Goiás em um 0x0 na Serrinha. E outro 0x0 contra o adversário de hoje, o Goianese. O zagueiro Anderson Conceição está de volta. E na entrevista coletiva da sexta-feira, foi perguntado se é uma obrigação do Vila Nova passar para a próxima fase. Hoje, camisa não ganha mais jogo, boca não ganha mais jogo. Se você não entrar em campo motivado, com disposição, mentalmente forte, respeitando o adversário, independente de quem seja, qual camisa seja, você acaba não vencendo. E a gente vai para lá com uma mentalidade muito forte, com humildade. A gente sabe que o Goianese tem uma boa equipe, um bom treinador, que é outra fase. A gente tem que ficar muito atento nos detalhes para buscar uma boa vantagem lá. Mas a gente vai com os pés no chão, respeitando a equipe do Goianese, para que a gente possa fazer um bom jogo lá e conseguir uma vantagem para o segundo jogo. Buscar uma boa vantagem, buscar uma boa vantagem é o discurso do Vila Nova nesse jogo hoje aqui contra o Goianese. Vamos rapidamente aqui com a escalação. Denis Júnior, Matheus Pivô, Quinteiro, Anderson Conceição, que falou agora, e o Roberto. No meio campo, Ralf, João Vitor e o Naninho. É Alisson, Juan Cristian e Fernandão, a escalação do Vila para conseguir esse bom resultado. E só reforçando, tempo muito agradável, nada de calor e pode até chover, Thaís. Muito obrigada, Pedro Henrique Abello, pelas suas informações. E aí, menino, é o que o Igor tem de melhor em mãos hoje para tentar bater o Goianese? Eu acho que é. É o time que vem jogando o campeonato. Aqui um jogador que não está bem, mas pela experiência dele, ele é mantido como titular, é o colombiano Quinteiro. É um jogador que ainda não apresentou aqui o que ele jogou no Fortaleza, no Vasco da Gama. Mas, pela experiência, pode ser muito importante num momento como esse. Precisa isso, melhorar no time do Vila Nova. O Quinteiro ali na zaga e melhorar um pouquinho o Anderson, o Anderson não, o Alisson, que apesar de ser o artilheiro do time, não tem jogado boas partidas ultimamente. E já voltou pendurado, porque foi expulso no último jogo e ainda tem dois cartões amarelos. Foi o Pelé, né, naquele dia. É, foi expulso. Mas, assim, além de ter todo mundo à disposição, o Thaís, o Juan Cristian, que foi um jogador no final da reta da Série B, importante para o Vila Nova, ainda esse ano não conseguiu repetir as mesmas atuações. Então, se deposita muita confiança nesse jogador e hoje ele tem mais uma chance de provar que pode ser realmente o titular do Vila. Esse campeonato é um campeonato diferente a partir de agora. E os jogadores do Vila, o time do Vila, ele vai mostrar isso em campo, porque o Igor Magalhães, ele está aproveitando o que tem de melhor. E o que ele tem de melhor vai hoje para a cidade de Goiânia. E talvez a maior expectativa da torcida do Vila seja exatamente o número 10, Luciano Naninho, que tem jogado. Finalmente conseguiu se firmar no time do Vila e tem sido o principal jogador da equipe nos últimos jogos. Vamos conferir então o retrospecto desse confronto entre Goianésia e Vila Nova na tela para você. Vila Nova e Goianésia se enfrentam desde 1971, segundo o site Futebol de Goiás e suas histórias. Até hoje foram 34 partidas, com 10 vitórias do Goianésia, 16 vitórias do Vila Nova e 8 empates. 30 gols foram marcados pelo Azulão do Vale e 51 gols foram marcados pelo Tigrão. O confronto de hoje já foi um duelo de quartas de final em 2022. O Tigre venceu por 3 a 1 no Valdeir José de Oliveira e no Oba venceu por 2 a 1. Esse jogo aí foi na fase classificatória de 2022. Vitor Andrade abriu o placar para o Vila. Nunes empatou para o Goianésia. Mas Mateuzinho marcou o segundo para o Tigrão. E Pablo Diego deu números finais ao placar. Vila 3 a 1. Agora tem um jogo que é muito especial. Até quem não torce para o Vila vai lembrar dessa partida. 2017. O jogo que fez o Goiás contratar o atacante Michael. E por último ele outra vez. Três gols marcados. Placar final. 5 a 1 para o Goianésia. Um jogo para ficar na memória. E hoje no interior. Quem leva a melhor? É, muitas histórias boas a gente acompanha nesse retrospecto que a gente traz do Goianão para você. Meninos, eu tenho uma pergunta. Seria arriscado colocar o Denis Júnior depois de ter sofrido uma convulsão essa semana? Ou vocês acham que está tudo bem? Eu penso que não. Porque há uma responsabilidade muito grande dos médicos do Vila Nova em relação a colocar ou não um jogador assim. Nós tivemos o fenômeno na Copa do Mundo. Ele sofreu essa convulsão dentro de um vestiário e acabou jogando. É evidente que ele não jogou o que se esperava dele. Mas aí é outra situação. Então, isso foi no começo da semana. O Denis treinou a semana toda. Para mim não tem problema nenhum. Para você, irmão? Pelos médicos do Vila Nova. E ele está bem. E foi feito todo o diagnóstico médico com o Denis Júnior. E ele está apto a jogar. Para mim, ele vai voltar e vai ser titular. Não tem problema nenhum. Ele fez exames, Thaís. Na terça e na quarta. Na quinta já começou a treinar. E, de acordo com o departamento médico, foi só um susto. Está tudo bem. Então, ele, por estar jogando, por ter a confiança dos treinadores e goleiros, do Lauro Araújo e do técnico Igor, ele vai para o jogo sem problema. Muito bem. A gente já vê a movimentação ali no gramado. Os jogadores saindo do vestiário para dar início ao protocolo inicial de jogo. É hora de eu acionar ele. Alex Rodrigues, nosso treinador dessa tarde. Seja muito bem-vindo. A bola está com você, meu amigo. Ótima tarde para você também, Thaís. E para todo mundo nos acompanhando aqui na tela da TV Brasil Central. Vamos chegando, então, com mais um grande jogo. Agora, do mata-mata, valendo vaga na semifinal do Goianão. Primeira partida entre Goianésia e Vila Nova. O estádio é o Valdeir José de Oliveira, palco tradicional aqui do nosso futebol. Você vai vendo aí o azulão. O azulão do Vale do São Patrício. Já ali se preparando dentro do vestiário para subir para o gramado. Daqui a pouquinho também o Vila Nova, o Tigrão, que pode assumir a liderança geral do campeonato goiano com a vitória nesse jogo de hoje contra o Goianésia. Aí a torcida do Tigrão marcando presença e a torcida do azulão não faz diferente, não. Marca presença em grande número também para o torcedor do Vila. Todos os ingressos que foram colocados à disposição rapidamente foram esgotados. O torcedor do Goianésia também comparecendo em grande número, incentivando e acreditando no azulão, que sempre muito forte dentro do Valdeir José de Oliveira. E a participação das crianças aqui nos nossos palcos, já ali aguardando os jogadores. E o homem do apito hoje é o Wilton Sampaio, o árbitro de duas Copas do Mundo. Na última temporada chegou a disputar lá a premiação para ser eleito o melhor árbitro do futebol mundial. É ele o responsável pelo apito no jogo de hoje entre Goianésia e Vila Nova. Já já os times subindo para o gramado nesse momento. Capitão do azulão puxando a fila, já indo de encontro às crianças naquele clima bacana. Que a gente já conhece aqui do interior do nosso estado. O torcedor sempre fazendo aquela festa, aquela recepção calorosa. Aos jogadores que representam o seu time, a sua cidade e o Vila Nova também, equipe tradicional do nosso futebol, no futebol nacional, em busca dessa vaga na semifinal do Campeonato Goiano. Os times já se posicionando para aquele protocolo que sempre temos, a execução do hino nacional e para daqui a pouquinho, às quatro da tarde, a bola rolar para esse confronto que promete tanto. Aí os jogadores do Vila perfilados, os jogadores do Goianésia também já estão por ali, assim também como a arbitragem. E vamos então à execução do hino nacional no Valdeir de Oliveira. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Do Justice Junior. Tá jogando aí com o uniforme todo branco parecido com o uniforme 2 do Villa, de linha. Uniforme do goleirão Dennis Jr., recuperado do problema que teve no início da semana. Convulsão no treinamento. Ficou em observação, foi liberado, participou das últimas atividades. Tá 100% pra esse jogo importante. Mas certeza uma peça fundamental no time do técnico Igor Magalhães. Evandro Gomes, ótima tarde para você Jogo que sempre costuma ser muito pegado em Goianésia Para qualquer que seja o adversário, hein Evandro? Grande abraço Alex É verdade, a casa está cheia praticamente Goianésia vai ser mais emoção, mais coração Time do Vila mais técnico, é evidente, com a chance maior de vitória Mas é a tendência que temos aí para um grande jogo de futebol, Alex E está aí o Goianésia para fazer a cobrança de uma falta O campo de defesa está lá posicionado, o azulão Incentivado pelo seu torcedor Está de completamente lotado o Valdeir de Oliveira Recebendo aí a sua capacidade máxima para esse duelo, para esse confronto Recuperação do Vila no meio campo, Ralf Com o Vitor já fazendo a jogada, o Tigrão tenta a tabela, o lançamento O Luciano, daninho, uma bola muito forte, foi pela linha de fundo O tiro de meta vai ser cobrado pelo goleiro Maicon Já se preparando ali a cobrança curtinha no campo de defesa Anderson Sobral A bola pelo lado, a devolução para o Sobral Tagueiro que vem atuando ali pelo lado esquerdo Jogando como lateral, a camisa do Goianésia Tem essa facilidade para fazer as duas funções Uma ótima tarde para você, Rui Barbosa Vamos estar contigo em mais essa transmissão Um jogo que promete muito, hein Rui? Um abraço para você também Alex, prazer trabalhar com você novamente Expectativa de um grande jogo O parto do Vila Nova, que os jogadores possam ser decisivos Alguns deles falando como o próprio Maninho, o Fernandão E o Goianésia com certeza dificultando o máximo para a equipe do Vila Nova Porque precisa pontuar se pensa em chegar em uma Série D Aí o Goianésia para a cobrança de mais uma falta ali no campo de defesa Ameaça, mas não faz agora sim a bola mais à frente Cai o Rangel A devolução lá atrás O lançamento feito para o campo de ataque Encontra bem o Ferrugem A bola quica, ganha velocidade, vai pela linha de fundo E o tiro de meta vai ser cobrado pelo goleiro Denis Júnior Rupert Nickerson, ótima tarde para você Bom tê-lo com a gente em mais uma transmissão Rupert Bom abraço Alex Olha Alex, os dois times estão em fase de estudo Mas a tendência é que seja um bom jogo Bola com o Vila no campo de defesa Quinteiro Denis Júnior Vai para o Anderson Conceição Faz o lançamento buscando o Fernandão Chega primeiro tirando a defesa do Goianésia Ferrugem A bola ali na tentativa do camisa número 17 Luiz Gustavo Ficando agora com o Gabriel Henrique Bola que chega até o Railon Ferrugem Faz o lançamento A bola na coxa do Anderson Conceição Dentro do passe à frente o Goianésia recupera mais uma Luiz Gustavo Fazendo a movimentação ali até o camisa nova e o Flávio Torres Vai chegando o Goianésia Na tabela o cruzamento A bola rasteira direto para fora Só que o Hilton Sampaio pega o desvio Está pegando o escanteio Vai para o escanteio Goianésia tendo a oportunidade na bola parada E aí o Fernandão voltando para ajudar ali no campo de defesa Enquanto você vai vendo o Caio Rangel Se preparando para fazer a cobrança O ex-jogador da Chapecoense Vai lá na movimentação pelo lado esquerdo no campo de ataque Ajeitando lá com muito carinho O Caio Rangel A atualização já vai ser dada ali pelo Hilton Sampaio Vem bola para dentro da grande área Aí o Rangel na batida com o pé direito A bola baixa tenta Flávio Torres no desvio Ela foi direto para fora E o tiro de meta vai ser cobrado pelo goleiro Denis Júnior O goleirão do Vila vai se preparando ali para a movimentação Aí no detalhe para você O camisa número 26 Bola chegando com o Matheus Pivô Juan Cristian Matheus Pivô Aí para o Quinteiro Fiz o passe com o Anderson Conceição Alberto tentou ali O passe não foi dos melhores do Anderson Conceição Goianésia consegue o arremesso lateral no campo de ataque Aí o Ferrugem A bola à frente no Caio Rangel Aí chegando a equipe Do Goianésia, Ferrugem Mais um desvio consegue mais um escanteio Goianésia E ficou sentindo o Ferrugem A nossa imagem pegando aí no detalhe para você Levou a mão bem na canela direita O Ferrugem depois do cruzamento Já vai se levantando Vai se encaminhando ali para conversar com o técnico Luan Carlos Aí o Rangel na cobrança Cobrou uma pela esquerda, agora vem aqui pela direita Levantamento para dentro da área Tira de cabeça o Anderson Conceição Mais um escanteio para o Goianésia Vai conseguindo ficar com essa bola no campo de ataque O azulão do vale, o azulão do vale do São Patrício Sempre representando muito bem toda a região no campeonato goiano Vai lá para a cobrança Mais uma vez o atacante Mais uma bola baixa Tira ali de cabeça o Roberto para o Vila Vai tentando ficar com a sobra Se livra bem da marcação Luciano Naninho Aí o João Vitor Fez o lançamento A bola vai ficando para o zagueiro Railon Maicon Por cima da marcação fazendo passe Aí o capitão do Goianésia Deixou a bola para o Ferrugem Naninho tomou Vai chegando o Vila O passe é para o Alisson Ajeita para trás Chega a primeira marcação Tentou o passe para o João Vitor Está batendo a defesa do Goianésia Mas insiste o Vila com o Ralf Só que o Wilton Sampaio está parando o jogo Está dizendo ali que houve um choque Dentro da grande área E por isso ele parou o choque de cabeça Está fazendo o sinal ali o Wilton Aí no detalhe para você o jogador do Goianésia Recebendo a atenção da arbitragem E fazendo como pede, né? A regra quando há o choque de cabeça Mas já está tudo ok ali com o atleta Do azulão Diga aí, Evandro Não dá para entender o que o Alisson quis fazer com essa bola Está à frente dele para bater de esquerda Tentar o gol Vai tentar jogada de calcanhar Fazer jogada bonita O jogo não exige esse tipo de situação É um jogo difícil Quando você tem a oportunidade Melhor é tentar o gol Porque se não chutar não vai marcar É isso E está ali posicionado para fazer a cobrança O goleiro Maicon Para o azulão do Vale Sai jogando ali no campo de defesa Vai levando o Goianésia Com o zagueiro Railon Tenta a bola à frente O lançamento feito Ela passa ali pelo Luiz Gustavo Chega onde está posicionado O time Vila Noves com João Vitor Passe errado Recuperação do Goianésia Luiz Gustavo Recebeu pelo lado do campo Manda a bola à frente no Flávio Torres Aí foi derrubado O jogo parado E a arbitragem pegando A falta em cima do experiente Camisa número 9 Do Goianésia Flávio Torres que teve uma passagem Com certo destaque no Santo André Há muito tempo atrás O Santo André disputando a Série A Do Campeonato Brasileiro Ele estava por lá Agora vestindo a camisa De outro time azul A camisa do Goianésia Afasta dali o perigo Gabriel Henrique A bola para frente Tira de cabeça a defesa do Vila Vai tentando colocar a bola no gramado E aí você vai percebendo Que a bola fica viva O gramado do Valdeir José de Oliveira Vai quicando bastante ali Os jogadores com certa dificuldade No domínio Juan Christian Fazendo o cruzamento Mergulho ali Fazendo o corte à defesa Com o Anderson Sobral Anda pela linha de fundo Vai lá no complemento Camisa número 6 O Vinícius Paiva Anda a bola à frente Ralf Ela se apresenta O toque curtiu No João Vitor Faz o passe Para o Luciano Naninho A tabela acontecendo Vai chegando o Tigrão A bola bate no Wilton Sampaio E para o jogo Imediatamente Devolve ali A posse de bola Para o Goianésia No campo de defesa Vamos chegando a 10 minutos Desse primeiro tempo Um jogo bem amarrado Hein Rui Barbosa É O Vila começa A gostar um pouco do jogo Começa a ganhar um pouco As ações Jogando no campo defensivo Do Goianésia No seu campo de ataque Agora Em relação àquela chance Do Alisson O Alex Jogador atacante Tem hora que ele tem que ser fominha Tem que gostar mais De fazer gol Se ele bate de esquerda A chance De ele proporcionar De um gol Para o Vila Nova É muito maior Do que tentar dar um passo de letra Então O jogador tem que ter essa convicção também Uma oportunidade De um jogo tão difícil como esse Apareceu Ele tem que finalizar Para tentar fazer o gol No caso o Alex Perder uma grande chance Para o Vila Nova E agora o Goianésia Foi quem tentou com o Ferrugem E o goleiro Denis Júnior Fez a defesa Aí a posse de bola Com o Vila João Vitor Anderson Conceição Mateus Pivô Recebe ali pelo lado do campo Faz a devolução com o Quinteiro Um dos vários colombianos Que temos nesse momento Agora no nosso futebol O experiente Quinteiro Fazendo passe à frente Ali o Vila Alisson Vai para a disputa A bola escapa pela linha de lado O arremesso lateral Sendo marcado Para o Goianésia Fazer a cobrança E aí você vai ver Do detalhe Que está chovendo No estádio Valdeir José de Oliveira O campo fica ainda mais pesado E está aí o Ferrugem Na movimentação Lateral direito do azulão Bola para a frente Chegou ali empurrando Anderson Conceição Pegou a falta O Wilton Sampaio Mais uma bola parada Ali para o Goianésia Fazer a movimentação O Wilton Chega ali para conversar Com o Anderson Conceição Ele está ali dizendo Que não fez nada E agora vai lá Para o campo de defesa Vai lá para a sua função O experiente zagueiro do Vila Segunda passagem Do Anderson Conceição Pelo futebol goiano Esteve aqui também Em 2013 Disputando a Série B Do campeonato brasileiro Pelo Atlético Fez alguns jogos Pela equipe rubro-negra Agora de volta Ao futebol goiano Bem mais experiente Bem mais rodado Com a camisa do Vila Vinícius Fazendo toque Para o xará dele O Vinícius Paiva Domina pelo lado esquerdo Vai chegando o Goianésia Fala para o Caio Rangel Escora bem para o Vinícius Fez o drible Caiu no gramado Ali o Vinícius Paiva E aí tem cartão amarelo Para o Anderson Conceição A gente está vendo O jogador do Goianésia Caído no gramado Ficou na bronca O Vila com a marcação Esse é o lance Vinícius Paiva Fez o drible O Anderson Conceição Chegou atrasado No carrinho Cometendo a falta E pinta o primeiro cartão Amarelo do jogo Para o Anderson Conceição Zagueiro amarelado No início da partida É sempre algo perigoso Hein Rupert Nickerson É principalmente O Anderson Conceição Porque ele não tem Viagem perdida Com ele O Vila até agora Manda no jogo Teve a única chance Da partida E o Goianésia Tenta Mas não consegue chegar Vai lá para a cobrança Dessa falta agora Pelo lado esquerdo Ali mais próximo Do meio campo Do que da grande área Vai lá para a movimentação O Goianésia Em levantamento Bola para a área Tira de cabeça O Fernandão Ajudando ali No setor defensivo A sobra do Ferrugem Passa seria Para o Caio Rangel Melhor ali Na marcação Vila Alesson Vai para a jogada Individual Contra dois jogadores Escapa bem Fez o cruzamento Tira de cabeça O Vinícius Briga lá O Fernandão A sobra dele Vai para o chute Foi travado Na hora da finalização A arbitragem Já para o lance Pegando a falta Está dizendo ali Que bateu no braço O Wilton Sampaio A gente vê mais uma vez O lance O Vinícius Desviou para cima E aí quando a bola Caiu Caiu no braço Do Fernandão E tentou dar sequência Mas não conseguiu A finalização Na meta defendida Pelo Maicon Chegando de novo Ali o Vila Nova Em Evandro Gomes Vai chegando Embora timidamente O Vila Como o time grande Que é Que busca uma liderança Do campeonato Deveria impor mais Um pouco Está deixando O Goianesa Jogar muito No seu campo Meio pilhado O Andres Tinha acabado De ser chamado Atenção Pelo ato Da partida Deu uma entrada Para cartão amarelo E um detalhe É o 35º cartão amarelo Do Vila Nova Nesse campeonato É o time Que mais recebeu Cartões amarelos Durante a competição Chegou ali agora O Quinteiro Na cobertura Colocando essa bola Pela linha de lado Aí no detalhe Para você O colombiano Pertinho do Ralf O capitão do Vila Ferrugem Vai no arremesso Lateral Ele manda a bola Para o Caio Rangel Fica tomando A defesa do Vila Com o João Vitor Alisson Para o Fernandão Gira bem É muito forte Fisicamente Ali o Fernandão Tentou o giro A arbitragem Está parando o jogo E escapando ali O centroavante Experiente Camisa número 9 Do Tigrão E o Roberto No detalhe Mais um dos jogadores Experientes do Vila Para essa temporada 2024 Depois de uma grande Série B Do Campeonato Brasileiro Pelo Novo Horizontino Chegando para reforçar O Vila Bola com o Quinteiro Fez o passe Pela esquerda Com o Anderson Conceição A bola à frente O passe errado No pé do Vinícius Sobre a do Ralf Movimentação pela direita Com o Juan Cristian Passa bem por dois marcadores Inverte o jogo Bola no peito do Roberto Olha o Vila chegando Tem cruzamento Tira de cabeça Railon A bola vai pela linha lateral O arremesso vai ser cobrado Pelo Vila E o Roberto Já prontinho Perto do técnico Igor Magalhães Para fazer essa movimentação E o Vila Mandando a galera Para a grande área Tentar aproveitar Esse arremesso lateral Bola para o Fernandão Tentou o desvio Chega primeiro o Railon Manda a bola Pela linha de fundo É escanteio Para o Vila Tem a oportunidade Da bola parada A equipe Vila Não vence O próprio Roberto Já se posiciona Para fazer a cobrança Ali pertinho Dos fotógrafos Trabalhando O Roberto Vai lá para a batida Bola para dentro da área Tenta o desvio Na primeira trave Afasta Caio Rangel Sobra de bola do Ralf Vai chegando o Vila O lançamento Na ponta direita Buscava ali O Juan Christian Chega a primeira marcação Tirando de cabeça O Gabriel Henrique Luciano Naninho Fez o lançamento A bola vai passando Por todo mundo Vai para fora O tiro de meta Vai ser cobrado Pelo goleiro Maicon E você pode participar Com a gente também Através do Youtube Youtube.com Barra TV Brasil Central E por lá está rolando Promoção no nosso chat Você comenta com essas Hashtag que está vendo Na tela Eu quero a camisa Do Azulão Ou eu quero a camisa Do Tigrão Que no nosso pós-jogo Concorre A uma camisa Do Goianésia E também uma camisa Do Vila Nova Não se esqueça De se inscrever Faz parte aí Do que você tem que fazer Para concorrer A essa camisa Bola com o Roberto Anderson Conceição Chegando ali o Quinteiro Fazendo o passe Pelo lado do campo Bola com o Luciano Naninho Matheus Pivô Fez o passe a frente O toque de primeiro Do Juan Christian Fez o drible Abriu o espaço Olha o cruzamento Alisson de cabeça Da Nerd Gol Do Vila Alisson Camisa Número 11 No lançamento Preciso Para dentro Da grande área O Luciano Naninho Dominou Olhou Meteu na testa Do Alisson Que cabeceou De maneira certeira Sem chances Para o goleiro Maicon Bola no fundo Da rede Alisson Mais um dele No Goianão Está brilhando Camisa 11 Do Vila Um para o Tigrão Zero azulão Evandro Pois é Aquela condição Você tem um jogador Como o Luciano Naninho A assistência dele Perfeita E a defesa Do Goianésia Não esperava Eles marcam O Fernandão O Alisson Entra por trás É baixinho O que ele Gol que ele perdeu Com o pé Ele recupera Fazendo de cabeça É o quinto dele No campeonato goiano Goleador maior Do Vila Na competição É o artilheiro Do Tigrão Alisson Fazendo um a zero Não tem Uma estatura tão grande Mas se posiciona bem Fez o movimento Certinho também Em Rui Barcosa Exatamente O que o Vila Precisa O Alex Precisa dessa Movimentação Do Alisson Do Alisson Entrando também Junto com o Fernandão Dentro da área O próprio Luciano Naninho Fazendo essas jogadas laterais Você vê O Luciano Naninho Que é destro Puxou pra canhota E fez um passe Praticamente Ele não cruzou a bola Ele fez um passe Pro Alisson Fazer o primeiro gol O primeiro já saiu E as jogadas acontecem Melhor pro time do Vila Do lado direito Alex E o Vila Pelo que tá jogando Vai fazer mais Tá chegando mais uma vez Luciano Naninho Põe ali pro Domínio A bola quicou Passou por ele Fica com Goianésia Anderson Sobral Em cima da marcação A bola vai pela linha de lado É lateral pro Goianésia Fazer ali a cobrança No campo de defesa Tá aí o camisa número 6 O Vinícius Paiva Manda a bola lá pra frente Buscando o campo de ataque Foi pro desvio ali A defesa do Vila Jogando novamente Pela linha lateral É mais um arremesso Que vai fazer a cobrança O Goianésia E aí reclama ali o Vila E consegue A posse de bola Cobrou errado ali o lateral O jogador Do Azulão Detalhe curioso né 18 minutos Foi o primeiro chute Do Vila Nova A primeira bola Que foi pro rumo do gol mesmo E entrou O aproveitamento tá bom É agora o Alisson Foi pra finalização E fez o gol pro Vila O Tigrão vai vencendo Pelo placar de 1x0 Vai conquistando o direito De jogar por um empate No jogo da volta Pra chegar a semifinal Do campeonato goiano Jogo da volta Que será no próximo sábado No estádio Onésio Brasileiro Alvarenga Arremesso lateral Já cobrado A bola lá na frente Com o Kessley Botou o giro Caiu no gramado A posse de bola Do Vila Kessley caiu segurando A bola Fica na bronca Com o árbitro do jogo Toca até por esse ato De segurar a bola A falta marcada Pro Tigrão No campo de defesa E de segunda A sexta Às 11 da manhã Sábado ao meio dia Você acompanha O Jornal Brasil Central Com a apresentação Da Danusa Azevedo Tá lá o Denis Junior Posicionado Vai pra cobrança Manda a bola Lá pro campo de ataque Primeiro o Vinícius De cabeça Conseguiu ali Direcionar a bola Pro lado Esse é o Luiz Gustavo Ferrugem Viz o passe No meio campo Caiu o Rangel Pro Vinícius Encontra bem o Kessley Já domina Vai acelerando Solta a bola Pela esquerda Vinícius Paiva Fez o cruzamento E aí subiu Luiz Gustavo Praticamente Nas costas Ali do zagueiro Do Vila E o Wilton Sampaio Viu o lance Também parou o jogo Pega a falta Pro Vila A falta de ataque Do Goianésia Aí no detalhe O Roberto Foi quem foi empurrado Olha Luiz Gustavo Usa as duas mãos Pra subir E por isso O jogo parado A falta Pro Vila 9 Tem gol acontecendo No campeonato goiano Ezequiel Faz o primeiro Pra Aparecidense No estádio Aníbal de Toledo Aparecidense De 1 Anápolis 0 Aparecidense e Anápolis Times que estiveram em campo No meio de semana O Anápolis foi eliminado Nos pênaltis Pelo Porto Velho Da Copa Verde Utilizou um time reserva Até nessa disputa Acabou sendo eliminado O Aparecidense Foi eliminada Foi eliminada A Aparecidense Foi eliminada Da Copa do Brasil Perdendo pro Vila De Nova Lima Pelo placar De 1 a 0 Em Minas Gerais Aí o Fernandão Bom passo pro Juan Christian Entrando na grande área Abrindo espaço Vai pro chute Mascado A bola pela linha de fundo E a arbitragem Sinalizando aí O impedimento Deixaram o lance Seguir O gol não saiu E agora o impedimento Marcado ali Pro Goianésia Fazer a cobrança Tava à frente mesmo Luciano Nani Vila vai chegando A 29 pontos A sua nona vitória E vai assumindo Até aqui A liderança isolada Do campeonato goiano É Tá assumindo a ponta Na classificação geral E vai permitindo Ao Vila Passando de fase Pra semifinal Fazer o segundo jogo Dentro de casa Aí o Gabriel Henrique O passo pra ele Não foi dos melhores A bola foi pra fora Tá lá preparado O Matheus Pivô Pra fazer a movimentação Já vai se aproximando Ali também O Kessler Na marcação O Ralf como opção O Vila Que vai vencendo o jogo Pelo placar de 1 a 0 O gol foi de cabeça Foi do Alisson Aos 18 minutos Agora o Fernandão Ali foi atropelado Pelo marcador Os dois se chocaram O árbitro pegando A falta do Gabriel Henrique E o Fernandão Já vai se movimentando Em direção A grande área A grande área Tá lá o Matheus Pivô Fez o passe Da direita pra esquerda Anderson Conceição Domina Camando essa bola A frente Passou ali pelo Alisson Fica com Anderson Sobral Dentro do passe Mais um passe Errado do Goianésia Goianésia com muita Dificuldade nessa saída De bola Hein Rupert O time do Goianésia Sente a falta do Zotti Jogador de meio campo Desarrumou literalmente O meio campo Do time do Goianésia A ausência do Zotti O time tá tendo Dificuldades na partida É o Zotti expulso No último jogo Vai voltar na segunda partida Contra o Vila Mas Jogador muito experiente Aos 38 anos É o camisa 10 do time Tá fora desse primeiro confronto Contra o Vila Vila que é um dos vários times Em que o Zotti já atuou Participação importante No título da Série C Do Campeonato Brasileiro Em 2015 Quando havia se destacado No crack Depois chegou pra ajudar O Vila Fez gols importantes Com a camisa colorada O experiente Zotti Que com certeza Tá assistindo Essa partida Entre Goianésia E Vila Nova Aí o lateral pro Vila Fazer a movimentação Matheus Pivô Manda a bola pra dentro da área Fernandão Desvia de cabeça Só que a arbitragem Já tá parando o jogo Pegando bola Favorecendo Ao Goianésia O Rui Barbosa Zero Goianésia Um pro Vila E é bem como O Rupert Nickerson disse O Goianésia sentindo Falta de alguém ali Pra iniciar Essas jogadas Saindo da defesa Ali no meio campo O time tá errando Muitos passes Rui É, e falta mesmo Realmente um jogador Pra cadeciar Que é o próprio Zotti Que não tá em campo hoje Precisa ter um pouco mais de segurança Ali do meio Para o ataque Até o Flávio Torres Que é o centroavante Pediu agora Foi nítido da imagem Ele pedindo calma Pra equipe do Goianésia Pra que o Goianésia Realmente troque essa bola No campo de ataque Na defesa do Vila Nova Pra chegar com qualidade Mas pra que tenha qualidade O Caio Rangel Que tá posicionado No lugar do Zotti Tem que colocar Esses jogadores Em condições de jogo Pra finalizar Então ele tem essa dificuldade Também E o Goianésia sofre muito Viu, Alex? Sofre muito A ausência realmente Do camisa 10 Zotti É, e agora uma falta Pega pela arbitragem A chegada mais dura Em cima do Vinícius Aí no detalhe pra você O camisa 5 Esse foi o lance A chegada ali Do João Vitor E o Hilton Sampaio Pegando a falta Recuperação do Vila Roberto Já perdeu a posse dela Railon Bola vai chegando No meio campo Caio Rangel Tenta o drible É só arremesso O lateral pro Goianésia Já tá ali prontinho Ferrugem Pra movimentação Aí o lance Em que o Caio Rangel Ficou pedindo a falta E o Hilton pegou Arremesso lateral Railon Bola com o Anderson Sobral Aí pro Vinícius Paiva Que até começaria No banco de reservas Zagueiro Lucas Barbosa Tava colocado ali Como titular Mas fica fora E o Vinícius Paiva Entrou o Anderson Sobral Tá lá na função dele De origem Que é a zaga Aí o Matheus Pivô Fiz o passe à frente Com o João Vitor A bola chegando Pelo lado do campo Vai trocando passes O Vila Tentando encontrar Um espaço Pro segundo gol Sobral Bola pro Vinícius Paiva Que aperta lá O Juan Christian O lateral é pro Goianésia Já passamos De 28 minutos No primeiro tempo Zero Goianésia Um Vila Nova Você acompanhando O campeonato goiano Aqui na tela Da TV Brasil Central Trazendo um show De imagens pra você Um show de cobertura Nesse Goianão Daqui a pouquinho Tem o nosso intervalo Tem os melhores momentos Ao final do jogo Tem mais pra você Tem a cobertura O nosso pós-jogo Tem o show do Goianão Com as entrevistas Dos treinadores Muita opinião As previsões Para o próximo confronto Enfim Tem muita coisa pra você Você vivendo O futebol goiano Aqui na tela Da TV Brasil Central Quinteiro Bola com Matheus Pivô Alf Novamente o Pivô Fez o lançamento Pro campo de ataque Chega tirando De cabeça a defesa Do Goianésia Olha lá na sobra O Caio Rangel Gabriel Henrique Lindo drible Passa bem pela marcação Mais um drible Do Gabriel Bola a bola Pela esquerda Aí chegando O Kessley É habilidoso Tenta o cruzamento Vinícius Fez o giro Toque pelo lado Do campo Chega ali também O Vinícius Paiva Vai tentando Com o Kessley São dois na marcação Fica sem espaço Toque pro Vinícius Aí o Vinícius Paiva No cruzamento Chega tirando Anderson Conceição Briga pela sobra O Goianésia Chega lá O Gabriel Henrique Chega também O Luciano Naninho Ajudando na marcação Recebe a falta O jogo tá parado É bola pro Vila Fazer a cobrança Se tu observas Uma coisa Alex Quando o Goianésia Tem a bola Que avança O campo de ataque Vila Nova Volta praticamente Todo time Apenas o Fernandão Fica à frente Aí o Vila Fica sem uma opção Para contra-ataque Até porque Você esticar uma bola Pro Fernandão Não deve ser tão interessante Pela falta De velocidade Do atacante colorado Lançamento ali Do Quinteiro Pro campo de ataque O Goianésia já rebate E vira Ataque do azulão Flávio Torres Chega primeiro Chega bem Ali na cobertura O Quinteiro Flávio Torres Estava na disputa Você vê mais uma vez O lance Chegou primeiro O Quinteiro O Colombiano Tirando a posse De bola do azulão Lateral já cobrado Ferrugem Cai o Rangel Deixa mais atrás A bola chega pro Railon Domina ali No campo de defesa O Anderson Sobral Vinícius Paiva Gabriel Henrique Toque a frente Kessler vai tentando Contra dois marcadores Faz bem a proteção Ele é muito habilidoso Passa bem o Kessler Entra a tabela Com Flávio Torres Chega ali na cobertura O Anderson Conceição E o Wilton Sampaio Tá ali Conversando com os jogadores Já tira o cartão amarelo Vai amarelar o Kessler Por simulação O Kessler vai receber O cartão amarelo O Wilton já tirou Ali do bolso O Goianésia ficou pedindo Um pênalti Os jogadores até tão dizendo Dá uma olhada lá antes E aí o cartão amarelo É aplicado No camisa número 23 O Kessler Vamos ver mais uma vez O lance Ele entrou dentro Da grande área Caiu E esse é o lance O Quinteiro Tava ali na disputa E o Kessler Ficou caído O Wilton Sampaio Entendeu como simulação E aí por isso O Kessler Recebe o cartão amarelo E o Denis Júnior Já tá ali posicionado Pra fazer a cobrança Pro Vila Nova No campo de defesa O Goianésia Reclama bastante Hein Evandro? Não, mas Sem razão O lance normal O jogador se projetou Um toque Muito sutil Um toque de jogo Coisa normal De jogo Lance normal Eu acho às vezes Exagerado Até o cartão amarelo É alegar simulação Às vezes jogador Olha o Vila Chegando com o Luciano Naninho Abre bem Foi pro chute Em cima da marcação Afasta ali a defesa Do Goianésia Pode concluir Evandro? Então, mas o Wilton É um ato muito experiente É FIFA Tudo Ele prefere Dar o cartão amarelo Pra evitar Uma segunda tentativa De iludir a arbitragem Matheus Pivô Bola pra trás Os dois jogadores Do Goianésia Se atrapalhando ali O Vinícius E também O Vinícius Paiva Quase se chocaram Ali os dois Vinícius Do azulão do vale Aí no detalhe Pra você O camisa 5 Dentro da grande área E aquela ânsia Pra afastar o perigo Ali da defesa Quase, quase Os dois se complicaram Ficou caído Inclusive o Vinícius Paiva Olha o lance Pra você Um jogador Derrubou o outro Do próprio time O Vinícius Desarmou o Vinícius No Goianésia O 5 contra o 6 E agora o jogo parado Ficou sentindo O Vinícius Paiva Já vai receber ali O atendimento Dentro da grande área E tem jogador Se preparando Pra entrar No Goianésia Será que Nesse lance O Vinícius Paiva Acabou sentindo Rapaz Aí é muito azar Também, né O Goianésia Que já fez Uma mudança Em relação Aquilo que pretendia Trazer pro jogo O Lucas Barbosa Ficou fora Pra entrada Do Vinícius Paiva E agora o Vinícius Paiva Vai embora, hein Beatriz Isso mesmo Saindo o Vinícius Paiva Camisa 6 Para a entrada Do Camisa 21 Kawan Moura Aí a primeira mudança No jogo Chegou até a sair Do jogo Então o Vinícius Paiva Aquele lance O choque ali Com o companheiro Foi o último dele Na partida Em que o Goianésia Vai perdendo em casa Por 1 a 0 Pro Vila Abrigando lá No campo de ataque O Fernandão Chega a primeira defesa Do Goianésia Conceição já manda Lá pra frente De novo Não quer saber De correr risco Ali na defesa Não João Vitor Buscava o Matheus Pivô Chegou primeiro Que a marcação Primeira participação Ali do Kawan Moura Na marcação Mas o Vila Fica com a bola Alisson Fez o levantamento A bola direto Pra fora O tiro de meta Vai ser cobrado Pelo goleiro Maicon E de segunda a sexta Meio dia Você acompanha O TBC Debate Com a apresentação De Rafael Vasconcelos Aqui na tela Da TV Brasil Central Railon Na bola frente Desvio de cabeça Do Flávio Torres Se esforça Ali o Luiz Gustavo Mas não conseguiu O Bruno Pires Estava pertinho Pega O arremesso lateral Que favorece A equipe Vila Novense 35 minutos Primeiro tempo Zero Goianésia Vila Nova 1 Tá gostando do jogo Rui Barbosa É um jogo É um jogo ainda Muito morno Na minha visão Viu Alex Por mais que o Vila Tá ganhando por 1 a 0 Ainda é muito lento Precisa ser um pouco Mais agudo Principalmente pelos lados Com o próprio Ron Christian Se eu não me engano Aqui Acho que você falou O nome do Ron Christian Por duas oportunidades É pouco É muito pouco Para um jogador Que o Vila Precisa desse atleta Ser um pouco mais efetivo O Alisson fez o gol Mas também não fez Muito mais do que isso E o Fernandão Que fica de pivô Pelo Goianésia O Kessler Naquele lance Que o Evandro comentou Às vezes o jogador Deixa até de tentar Ganhar essa bola Na corrida Para fazer o gol E tentar cavar a falta No caso seria A penalidade Para o Goianésia Então o jogador Se tem que ter na cabeça Também mente O Alex Que tem determinado lance Do jogo É melhor ele dar continuidade Do que ele Iludir o hábito Para tentar buscar um pênalti É isso Ainda mais num jogo Com arbitragem de vídeo E tudo mais É necessário Tentar forçar a barra Porque com certeza O André Luiz Castro Lá na arbitragem de vídeo Também está atento A todos os detalhes Para auxiliar ali E ajudar o Wilton Sampaio Aí o Vinícius Vai entrando na grande área Chega o Quinteiro Chega primeiro na marcação Coloca a bola para fora O Goianésia reclama bastante O Quinteiro nem dá moral Ali para o Vinícius E fica caído O torcedor pressiona O Wilton Sampaio Está chegando ali E a gente vê mais uma vez o lance Essa é a disputa O Vinícius vai levante Chega ali O Quinteiro Toma a frente Coloca a bola pela linha de fundo O Goianésia tem o escanteio Aí para você acompanhar mais uma vez O lance é aparentemente normal no corpo É que o Quinteiro levanta muito o cotovelo esquerdo Atingindo ali o pescoço do jogador do Goianésia Sei que pode até ser revisto lá pelo VAR Certamente o Wilton vai ouvir ali André Alguma coisa anormal no lance Eles vão olhar É e o técnico Luan Carlos Sempre muito enérgico ali na área técnica Já está ali também Acompanhando tudo Certamente querendo saber de um, de outro O que o pessoal falou na TV E o Goianésia está ali com o escanteio Para fazer a cobrança Aí o Rangel já está lá se posicionando Passamos de 37 minutos no primeiro tempo 1 a 0 Vila Tigrão vai assumindo a liderança geral do campeonato goiano O Goiás ontem ficou no 0 a 0 com o Goiânia No estádio Olímpico Por isso o Vila com a vitória assume A liderança geral do campeonato estadual E aí o Luan Carlos está pedindo lá Está pedindo para o Wilton dar uma checada O Wilton vai se movimentando ali Acompanhado pelo Kesley O Vinícius está por ali também E o Wilton está dando uma explicação Para ele que estava envolvido no lance Diretamente nessa disputa com o Quinteiro E vai se movimentando lá até a área técnica E vai apresentar o cartão amarelo Para o técnico Luan Carlos Amarelado o técnico do Goianésia Por reclamação Recebe o cartão amarelo O comandante do Azulão E vai lá para a cobrança então Goianésia do escanteio Tudo verificado Pela arbitragem Agora sim Levantamento para dentro da área Tenta o Gabriel Henrique A bola vai para fora Finalização do Gabriel Henrique Que fica pedindo desvio Arbitragem entende que não Tiro de meta vai ser cobrado pelo Denis Júnior Mais uma vez o lance O chute do Gabriel Henrique A bola para fora Nessa tentativa do Azulão do Vale Ele ficou pedindo ali um toque do Roberto O Gabriel Henrique Mas o tiro de meta já marcado e já cobrado Ponto desvio Fernandão Vai lá o Railon Capitão do Goianésia toca pelo lado do campo com o Ferrugem Fez o lançamento Buscava o campo de ataque Chega tirando o Anderson Conceição Vinícius Tentativa do Cauã Moura A bola longa ali para o Flávio Torres Chega primeiro o Anderson Conceição Flávio Torres pressionou Ele preferiu colocar a bola pela linha lateral Já cobrado Ela aí com o Cauã Moura Kesley Revolução do Cauã Passou ela Fica para o Vinícius Camisa número 5 Passe à frente para o Caio Rangel Estão trocando passes dos jogadores do Goianésia Tentando uma chegada ali no campo de ataque Tem cruzamento Chega tirando o Quinteiro Anda pela linha de lado É arremesso Para o Goianésia fazer a cobrança Vinícius Caio Rangel Mais uma vez o Vinícius Erra o passe Tentava ali a recuperação Vila com o João Vitor Esse é o Luciano Naninho Vinícius Mais uma recuperação do Vila Agora com o Matheus Pivô João Vitor Sai bem da marcação do Caio Rangel Controla a bola O lançamento para o Fernandão Fez ali o Pivô Fez ali a parede O centroavante do Vila Esse é o Naninho Bom passe para o Alisson Vem jogada individual Limpa bem a marcação Na sequência O Cauã Moura Chegou no carrinho Colocando pela linha de fundo Escanteio para o Vila Fazer a cobrança Vai ter a oportunidade O Tigrão No lance de habilidade do Alisson Você vê mais uma vez A enfiada de bola do Naninho O Alisson deu um drible ali no Railon E aí depois o Cauã Moura Chegou no carrinho Colocando pela linha de fundo Vai o Luciano Naninho Lá posicionado Camisa número 10 Do Vila na movimentação Cadê o assistência No jogo de hoje Para o gol do Alisson Que vai dando a vitória Ao Vila por 1 a 0 Cobrança de Naninho Para dentro da área Tira de cabeça A defesa do azulão João Vitor Na sombra O chute No centro do gol Maicon Até teve um certo trabalho Mas em dois tempos Conseguiu fazer a defesa Alex Sim, Rui É por isso que eu mesmo Estou sempre falando do Naninho Eu sempre cobro Que o Naninho Tinha que aparecer mais no jogo Precisa se movimentar mais Porque é um jogador diferenciado Ele dá um passo Com a mão praticamente Na cabeça do Alisson No primeiro gol E agora coloca o Alisson Em condições de finalizar De condições do Alisson finalizar Só que o Alisson prefere o drible Onde ele é interceptado E a bola vai para esse canteio Então um jogador Que se aparecer Um pouco mais para o Vila Nova No segundo tempo O Vila a chance De ampliar o placar Ela é muito grande Deixa eu só abraçar aqui A galera O Alex Que é muita gente na audiência O Iron está na audiência O Dr. Igor O Paulinho Lá no Anji Na Arona 3 Está a galera em peso Assistindo Todos ligados aqui na TV Brasil Central E o Paulo Da Balada Dins Também trabalha comigo Lá no Grupo Salo Também ligado aqui Na TV Brasil Central O jogo parado agora E a bola favorecendo o Vila Ali no setor De defesa Aí o João Vitor Já deixa a bola Já vai se mandando Lá para frente Deixa para algum companheiro Ali da defesa Fazer a cobrança Companheiro esse Que é o Anderson Conceição Mais o lançamento Buscando o campo de ataque Entra ali com o peito O Cauã Moura A jogada com o Anderson Sobral Inícios Fala para o Gabriel Henrique Lá atrás com o Sobral Fez o lançamento A bola para o campo De ataque Chega afastando Ali a defesa do Vila Com o Matheus Pivô A bola longa na direção Do Luciano Naninho Chega tirando mais um A defesa do Goianésia Quinteiro Aí o Anderson Conceição Aperta ali o Caio Rangel Ele prefere a devolução Para o Quinteiro Matheus Pivô 43 minutos Do primeiro tempo Zero Goianésia Um para o Vila É o Goianão Aqui na tela da TV Brasil Central Já já tem o nosso intervalo Tem o show do Goianão Apresentação da Thaís Freitas Abração para toda a galera Lá na cidade de Goiatuba O Tzinho Também o Cecílio Neto Pessoal na torcida Pelo Vila O jogo de hoje Para que o Goiatuba Já garanta a vaga Dele na Série D Do Campeonato Brasileiro Do ano que vem Então Pessoal ligado aqui com a gente Goiatuba que jogou ontem Foi derrotado pelo Atlético 3x0 O Atlético deu um passo importante Rumo a semifinal Do Campeonato Estadual Ativa do Goianésia Flávio Torres A sobra da entrada Da grande área Só que o Wilton Sampaio Está parando o jogo Parando o jogo Pega a falta Do Flávio Torres Aplica o cartão amarelo Anderson Conceição Está caído No gramado Flávio Torres Está dizendo que não E bem na disputa De cabeça O Wilton Sampaio Para imediatamente O jogo A gente vai ver mais uma vez O lançamento do Kesley E aí foi com o braço aberto Flávio Torres Para a disputa Com o Anderson Conceição E o Wilton Sampaio Aplicando mais um cartão amarelo Na partida Agora para o Camisa 9 Do Goianésia Primeiro tempo 1x0 Vila 3 minutos Está ficando assim a primeira etapa Teremos mais 3 minutos de acréscimo Valeu Beatriz Mona Ou Rupert Nickerson Esse primeiro tempo 1x0 para o Vila Ficou de bom tamanho? Ficou de bom tamanho O Vila poderia até Ter feito mais gols Alex Porque depois que fez o gol Ele deu uma recuada E aí Falta chutar um pouco mais Acreditar um pouco mais No potencial De alguns atacantes Do time do Vila Mas pelo que fez até agora O placar De 1x0 para o Vila É justo E aí os jogadores do Vila Já no trabalho de aquecimento Os reservas do Tigrão Nessa reta final Dessa primeira etapa E o jogo parado Os jogadores A gente percebe Todo mundo vai aproveitando Para conversar um pouquinho Sobre a partida Bruno Pires Com a comissão técnico Luan Carlos E o assistente No banco do Goianese Os jogadores lá dentro De campo O Alisson Passando instruções Para o Quinteiro Os dois conversando Muito sobre a partida É isso Todo mundo querendo Essa vaga na semifinal Do campeonato goiano E aí o técnico Igor Magalhães Sem se preocupar Nem se proteger Da chuva Está ali atento O Igor Buscando esse primeiro título Como treinador E tem mais gol Acontecendo É o segundo gol Da Aparecidense Aparecidense Dois a Napoli Zero Aparecidense Vai construir Uma grande vantagem Com o gol Do Robert Agora o primeiro Foi do Ezequiel Aparecidense Vai construindo Uma boa vantagem Mas tem todo Segundo tempo Ainda pela frente Na cidade de Aparecida De Goiânia Daí o Denis Júnior Lá posicionado Para a batida Manda a bola Buscando o campo Ofensivo Desviu o Fernandão Vinícius Já pelou bem Ali o marcador Na hora do passe Ela bateu No braço Do João Vitor E o Goiânia Vai fazer a cobrança Lá no campo De defesa Bola com o Railon Mas o passe À frente Ela chega ali Para o Luiz Gustavo Gabriel Henrique Lança O Caio Rangel Complemento O Ferrugem Está chegando Caio Rangel Entrada da grande área Lindo drible Vai ao fundo Chega Quinteiro Coloca a bola Pela linha de fundo Era o Anderson Conceição Ali juntamente Com o Fernandão Fernandão Vibrando bastante Inclusive Colocando essa bola Pela linha de fundo A gente vê mais uma vez O lance A chegada do Fernandão O Caio Rangel Acabou caindo A bola foi pela linha de fundo E o escanteio Está marcado De qualquer forma É uma imprudência Do jogador Um lance desse É perigoso Se toca no jogador Certamente o árbitro Marcaria o pênalti Vai lá para a cobrança O Goianésia Caio Rangel Na bola Denis Júnior Saiu socando ali Desequilibrado No complemento Mandou para fora O Naninho Aí o Ferrugem O Goianésia vai apertando Nesse finalzinho Querendo aí O gol de empate Flávio Torres Desvia de cabeça Chega tirando mais um O Luciano Naninho Andando pela linha lateral Aí o Ferrugem Vai na movimentação Mais um A arbitragem Deu mais um minutinho Então valeu Beatriz Mona Iremos até 49 A bola pela linha de fundo Tiro de meta Já marcado Para o Vila Fazer a cobrança E de segunda a sexta À sete e meia da noite Você acompanha O Boa Noite Goiás Com a apresentação De Paulo Berings Aqui na TV Brasil Central Aí o Denis Júnior Posicionado Vai mandar essa bola Lá para o campo de ataque Vai na direção Do Alisson Ferrugem Última a tocar na bola Ela foi pela linha de lado No momento em que O Wilton Sampaio Apita pela última vez No primeiro tempo Fim de papo Nessa primeira etapa Em Goianésia Zero Goianésia Um para o Vila O gol foi do Alisson Você está vendo aí Pertinho do Fernandão O Alisson fez o gol Que vai dando Essa vitória parcial Ao Vila Enquanto o pessoal Do Goianésia Reclama bastante Ali da arbitragem Do Wilton Sampaio Nesse primeiro tempo O Goianésia Ficou reclamando De um pênalti Em cima do Kessler Que tomou inclusive O cartão amarelo Reclamando também De outros lances E vamos ao gramado Um cara que tem Um cara que tem muita Facilidade de encontrar A gente nos espaços Já tinha feito Alguns gols No treino com ele Sabia que uma hora No jogo Ia acontecer Eu estava devendo Um gol com a assistência dele Eu acho que Durante o campeonato Me achou algumas bolas Onde eu não posso perder Mas feliz Feliz de voltar a marcar Feliz com o resultado Até aqui É manter Jogo difícil O time deles tem Tem qualidade O campo está muito pesado O campo dificulta O nosso estilo de jogo Mas é manter o ritmo Manter a pegada Que temos que fazer O nosso dever Que é sair daqui Com o resultado positivo Obrigado Alisson Artilheiro do jogo Até agora Autor do único gol Da partida Beatriz Agora com o Raylon Capitão do Goianésia Raylon Sua avaliação Do primeiro tempo E qual deve ser A conversa agora No vestiário Para na segunda etapa O Goianésia reverter O placar em casa Os primeiros 45 Ali A gente Controlou bem A posse de bola Felizmente Em uma bola alçada Ali Eles conseguiram Finalizar Em gol Mas o time da gente Está bem Está ficando Com a posse de bola Chegando mais em gol Do que eles Vamos ver o que O professor Luan Tem a falar ali Para o grupo Para a gente voltar Mais forte E poder buscar O empate Logo depois A vitória Ok, muito obrigada Volto com você Alex Obrigado Valeu Beatriz Mona Junto com Pedro Henrique Rabelo Acompanhando tudo Ao final desse Primeiro tempo É claro Que daqui a pouquinho Tem toda a segunda Etapa pela frente Direto do Valdeir José de Oliveira Para você E claro Tem também O nosso show Do Goianão Com o comando Da Thaís Freitas Fique ligado Goianão É na TV Brasil Central Goianão Goianão 2024 Oferecimento Esquina 62 A esquina mais charmosa A esquina mais charmosa De Goiânia e Aparecida Falone Máquinas Tudo para sua confecção Carne suína Tem marca Bom frigo Pneus Express Quilômetros à frente Sabe qual é a bola da vez É a promoção em material Para escritório Da papelaria tributária Onde cada um Tem o seu papel E Juninho Autossom A maior rede de acessórios Do país No estado que dá certo A educação está no topo Do ensino no país São mais de mil escolas Reformadas e entregues Com alto padrão de qualidade Todos os alunos Da rede estadual Recebem kits Com uniforme e Chromebook Os Cotex Escola do Futuro E Bolsa Estudo Garantem qualificação E oportunidade Aos Goianos Mais escolas De tempo integral E escolas padrão século XXI Com queda recorde Na evasão escolar Goiás é exemplo para o país E agora em 2024 Vai continuar avançando Governo de Goiás O estado que dá certo E que tem o melhor governo Do Brasil Goianão 2024 Oferecimento Esquina 62 A esquina mais charmosa De Goiânia e Aparecida Falone Máquinas Tudo para sua confecção Carne Suína Tem marca Bom Frigo Pneus Express Quilômetros à frente Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material Para escritório Da papelaria tributária Onde cada um Tem o seu papel E Juninho Autossom A maior rede de acessórios Do país De volta com o show Do Goianão 2024 Na telinha da TV Brasil Central Você acompanhou aí O primeiro tempo Entre Goianésia 0 Vila Nova 1 Agora é hora de você conferir Os melhores momentos Então desse jogo Na tela pra você E a primeira chegada Do jogo Foi do Goianésia Chute de longe Do Ferrugem Para a defesa Do Denis Júnior Conseguiu defender Bem ali O goleiro do Vila Sem sobras Nessa batida Do lateral Do Goianésia Chegada do Tigrão Lançamento de Naninho E Alesson De cabeça Colocou lá dentro O primeiro gol Do jogo É de Alesson Atacante do Vila Cabeceio certeiro Sem chances Para o goleiro Maicon Bela assistência Também de Luciano Naninho Ergueu a cabeça E colocou na medida Sem chances Para o goleiro Do Goianésia Chegada do Azulano Levantamento Para a área Finalização De Gabriel Henrique A bola foi Para fora Tentativa Do Goianésia Após a cobrança De escanteio Bola pela linha De fundo Mais uma chegada Do Vila Cobrança De escanteio A defesa Tirou E João Vitor Na sobra Finalizou No meio Do gol Fácil Para a defesa Do goleiro Maicon E foi isso No primeiro tempo De zero Goianésia Um para o Vila Taís Muito obrigado Alex Rodrigues É isso aí O Vila vai vencer No Goianésia Um abraço Para o Carninho Arnica Que está de olho Aqui na nossa transmissão Torcendo Para o Azulão Do Vale Equipe que já foi lá Do amigo dele Do Nonato Gente Que inclusive Está morando lá Em Goianésia E aí meninos Gostaram desse primeiro tempo? Bom Taís Tecnicamente Não foi um jogo bom Foi um jogo Que o Vila Nova Está jogando Para ganhar Não está preocupado Em jogar bonito A rigor O jogador do Vila Que se destaca É o Luciano Naninho Pela qualidade técnica Que ele tem Mas um Vila Com seus zagueiros Um pouco nervosos No começo Tanto que o Anderson Levou um cartão amarelo Que inteiro Correu o risco De levar também Numa jogada Que ele abriu Abriu a asa Ali no Contra o jogador Do Goianésia E para você ter uma ideia O Vila teve Dois chutes no gol Fez um na cabeçada Do Alisson E um para fora Enquanto que o Goianésia Estou três bolas para fora Uma no gol também No comecinho da partida O Goianésia teve mais escanteios Foram cinco contra três Da equipe do Vila Nova Ficou aquele jogo Muito multuado Bolas altas pela defesa Não tem uma jogada Mais trabalhada A exceção é o Gabriel Que é um jogador Que tem uma qualidade técnica Melhor No Goianésia E o Naninho do lado do Vila Fernandão apagado Juan Cristian apagados Os dois jogadores apagados Na partida Sim Não brilharam Nesse primeiro tempo Salvou-se o Alisson Pelo gol de cabeça Que fez Um jogo, Thaís Na minha visão Muito truncado Muito truncado Pelo meio campo Difícil Quando você tem um jogo Mais concentrado No meio campo As linhas de marcações Muito fortes Você tem que se concentrar Do meio E jogar pelos lados Tentar a triangulação Pelos lados Eu acho que por aí É um tanto Para o Goianésia Quanto para o Vila Nova É um caminho mais próximo Para você tentar o gol Agora É claro que falta Um jogador no Goianésia Para fazer essa ligação Do meio para o ataque Que é os ótimos Já falamos aqui Por várias oportunidades Que está fora E no Vila Nova E convencer Não adianta ganhar De um a zero Porque vai ficar Com os três pontos Mas não deixar Uma boa imagem O Vila está precisando Chutar O Naninho Foi o único Que criou alguma coisa Para a equipe colorada O que falta também Tá isso Rapidinho aqui Os dois alas do Vila Não avançaram Hora nenhuma Nem o Pivô Nem o Roberto E isso dificulta Para o Fernandão Que é um jogador Fixo na área Ele fica ali Ele depende de bolas altas Para ele tentar alguma coisa E o Vila não jogou Com seus alas Nesse primeiro tempo Talvez seja até interessante A entrada do Bolt Que é um jogador Que se movimenta bem Mas tem uma arrancada melhor Para o rumo do gol E o Apodi Também pode fazer Essa fumaça ali Que está faltando? Sempre que ele está entrando Ele está melhorando Ofensivamente O time do Vila Meninos Eu também tenho uma pergunta Para vocês Tivemos lances Em que o Goianés Reclamou muito Pedindo pênalti Foi ou não foi O Wilton Pereira Sampaio Nem precisou olhar O VAR Fez prevalecer a decisão De campo Acertou ele? Não Para mim Lanço normal Normal Não teve Nenhum tipo de reclamação A mais Porque reclamar é normal O time que acha Que foi pênalti No caso do Goianés Naquela do Quinteiro O jogador do Goianés Encosta o rosto Praticamente no ombro Do Quinteiro Não tem como ele tirar o ombro Então é um contato Thaís Que todo lance Quando você vai disputar Na bola Ele acontece Para mim o Wilton Super bem no lance E ele apitou direitinho Não precisou nem De consultar o VAR Se bem que o Wilton Não é muito adepto De ficar chamando o VAR Pedindo o VAR Na partida Isso é excesso de confiança Evandro Gomes Ou o Wilton está certo? O Wilton é um árbitro FIFA Ele está preparado Para a Eurocopa Agora Nessa temporada É um árbitro que Tem uma qualidade Assim Ele é um árbitro Respeitado Ele não aceita O Luan reclamou Ele mostrou o cartão amarelo A encenação do jogador Do Goianés Mereceu o cartão amarelo Eu acho que sim O lance do Quinteiro Poderia ser um lance Até mais discutível Porque Da mesma forma Ele mostrou um cartão amarelo Para o Torres Para o Flávio Torres Exatamente Que abriu o braço Contra o jogador do Vila Teve o cartão amarelo Mas o do jogador do Goianésia Foi dentro da área Porque o Quinteiro É maior Do que o jogador do Goianésia Quando ele foi Protegendo o corpo Ele abriu o braço E atingiu mais ou menos O pescoço do jogador do Goianésia Poderia ser um lance Analisado Mas passou Muito bem meninos Essa foi a análise Desse primeiro tempo De Goianésia 0 Vila Nova 1 A gente já está vendo Movimentação Lá no estádio Valdez José de Oliveira Não Por enquanto Não Ainda dá tempo De fazer mais uma pergunta Para vocês Meninos Vila Nova Tem que forçar mais E aumentar esse placar Ou está bom 1 a 0 e segura Não 1 a 0 Terminar 1 a 0 Está ótimo O importante Nessa altura É vencer o jogo Vencer e convencer É ótimo Maravilhoso Mas quando você Não tem como convencer Se você vencer Está ótimo Alcança o objetivo Que é o de assumir A liderança do campeonato Agora o Vila Precisa melhorar mais Porque está aceitando muito O Goianésia jogar No seu campo defensivo Cabe mais um Rui Ou água mole Pedra dura Não cabe Se o Vila Se o Vila For um pouco mais agudo Jogar mais pelos lados E ser um pouco mais decisivo E principalmente Com a participação De alguns jogadores Pontualmente Que nós já falamos Aqui no comentário passado O Vila tem chance De apelhar o placar É Tim É só chutar É só confiar Confiar no potencial Que o time do Vila tem Que dá para Virar goleado Daqui a pouco Muito bem Agora sim Jogadores já estão retornando Ao gramado Para o início do segundo tempo É hora de devolver A bola para ele Alex Rodrigues Tá bom Meu narrador Valeu Thaís Freitas Comandando com maestria Como sempre O nosso intervalo Daqui a pouco Ela volta Com o nosso pós-jogo Aqui na tela Da TV Brasil Central E claro Com o sorteio Para você Que tem participado Aproveite então Esse intervalo Você que está acompanhando Pela TV Brasil Central Acesse o nosso canal No Youtube Youtube.com Barra TV Brasil Central O primeiro passo É se inscrever No nosso canal E depois Você utiliza as hashtags Aí no nosso chat Eu quero a camisa Do Azulão Para você Que é torcedor Do Goianésia Ou que tem interesse Em ter uma camisa Do Goianésia Coloque lá A hashtag Eu quero a camisa Do Azulão Já para você Torcedor do Vila Coloque lá A hashtag Eu quero a camisa Do Tigrão E aí no finalzinho Da nossa transmissão No nosso pós-jogo Aí a gente traz O resultado O nome dos ganhadores Dessas duas camisas Tão tradicionais Do nosso futebol São essas camisas Que os times estão usando No campeonato goiano Desta temporada Os times já voltando Ali para o gramado O Wilton Sampaio Também já está por ali Sim Pedro As duas equipes Não vão mudar Estava conversando aqui Com o Denis Júnior Brincando ali Em tom de brincadeira Com aquele uniforme Muito bonito Diga-se de passagem Branco Mas a sorte do Denis É que ele não pegou Aqueles gramados Né Alex Lá no Genervino Da Fonseca Com chuva antigamente Trindade Antigamente Ele explicou Por que Os outros dois uniformes Um é preto O outro é azul Poderia coincidir Com a cor do Goianésia Por isso ele está Utilizando Esse uniforme branco O gramado aqui Em Goianésia Está excelente Mas se ele pega Aqueles de antigamente Em Alex É rapaz Ia ficar completamente Sujo E aí o pessoal Da lavanderia Do Tigrão Ia ficar nada satisfeito Apita o Wilton Sampaio Bola rolando Para o segundo tempo Entre Goianésia E Vila Nova Aqui na tela Da TV Brasil Central E já tem o Goianésia No ataque Kessley Fez ali a proteção Deixa a bola curtinha Com o Cauã Moura Mais uma vez Com o Kessley Mais um passe Mais atrás A bola chegando Onde está posicionado Railon Vida de cabeça Defesa do Vila Com o Quinteiro Vinícius Cauã Mais uma vez O Vinícius Kessley Para o Vinícius O passe para o Cauã Vem cruzamento Tira ali o Ralf Sobra do Kessley Pedalou Foi para o chute Em cima do Naninho Sobra do Vinícius Tentou o lançamento Ali a bola Saiu torta Abrigo Caio Rangel Fica com ela Anderson Conceição Já manda a bola Lá para frente Fernandão Desvia de cabeça Ela sobra com O Anderson Sobral E manda a bola Lá no goleiro Maicon Aí o Sobral Gabriel Henrique Goianésia ficando Com a posse da bola Vai tentando Ali arrancado Gabriel Henrique Kessley tentou O passe Foi derrubado O Wilton Entendeu que com falta Por isso o jogo Está parado Nesse momento Para o Goianésia Fazer a cobrança Gabriel Henrique Já fez o domínio Vai observando Bem ali A movimentação Faz o lançamento Está para o campo De ataque Chega afastando Anderson Conceição Essa bola Vai na direção Do Alisson Mas fica melhor Para a defesa Do Goianésia Está posicionado Mais uma vez O goleiro Maicon Manda essa bola Lá para o campo De ataque Flávio Torres Para o desvio Ela chega Até o Kessley Vai para a jogada Individual Vai procurando Espaço O passe Chega Anderson Conceição Tirando mais uma Naninho Se atrapalhou Ali no domínio Ficou sem a bola Berrugem Aí chegando Goianésia Cruzamento Para a área Anderson Conceição Tira mais um Alisson Aí para o João Vitor Roberto Devolução de letra Ali Do Alisson Para o Roberto Mas aí o Goianésia Consegue A recuperação Vinícius Limpa bem a marcação Abre espaço O toque é para o Caio Rangel Ele domina No pé direito Olha o chute Para a defesa Do Denis Júnior Tentou colocar no ângulo Esquerdo O Caio Rangel A gente está vendo mais uma vez Colocou o efeito na bola Só que o chute Não saiu tão forte Aí ficou fácil Para o Denis Júnior Fazer a defesa Mas o Goianésia Nesses primeiros Três minutos Do segundo tempo Conseguindo ficar com a bola Lá no campo de ataque Hein Rui Barbosa É Goianésia volta um pouco Mais agudo Um time mais Mais propensa A querer Buscar esse gol de empate O Alex Precisa jogar um pouco mais Só se defender Vai chegar uma hora Que vai tomar o segundo gol Porque se o Vila Atacar um pouco mais Ser um pouco mais decisivo O Vila tem condições Para isso Tem jogador Catarimbado para isso Agora o Goianésia Jogando em casa Se ele pensa Em buscar uma classificação No próximo jogo Aqui em Goiânia Ele tem que fazer Muito mais Do que fez até agora Aí o Matheus Pivô Bola para o Ralf Deixa ele ir com o Juan Christian Que drible do Juan Christian Hein Cauã passou lotado Ali meu amigo Juan Christian Fica com a bola Deixa mais atrás Para o Ralf Já faz o passe Lá na linha de defesa Quinteiro Bola para frente No João Vitor Anderson Conceição A UFC se aventurando Ali no campo de ataque A bola para o João Vitor Roberto Mais uma vez Com o Anderson Conceição Quinteiro Bola para o Ralf Cada mina Manda aqui pelo lado Pelo lado do campo Matheus Pivô Faz o lançamento Para o Fernandão Ela passou pelo Fernandão E pelo zagueiro também Só que o Railon Estava atento Chega colocando Pela linha de lado É lateral É lateral para o Vila Fazer a cobrança Juan Christian Então o drible Foi desarmado A bola vai pela linha lateral Mais um arremesso Que o Matheus Pivô Está ali prontinho Para fazer a movimentação Ex-lateral Do Sampaio Correia Vai se firmando Aí com a camisa 2 Do Vila Nessa temporada 2024 Foi da linha Defesa do Goianésia Anderson Conceição Para o Roberto Vai tentando O cruzamento A bola desviada Vai pelo fundo É escanteio Para o Vila Fazer a cobrança O Tigrão Tentando ali O segundo gol No jogo E vai na bola Parada do Roberto Fez ali o sinal De positivo Ele vem para a cobrança Bola viajando Anderson Conceição A bola viva Na área Mas não valeu A arbitragem Está parando o jogo O Fernandão Mandou para o fundo Da rede O Bruno Pires Está aí pegando A irregularidade Mais uma vez A gente acompanha o lance A cobrança do Roberto Anderson Conceição De cabeça Aí teve a bicicleta Do Alisson E o Fernandão Mandou para a rede Mas a arbitragem Pegou o impedimento Do Fernandão A bicicleta do Alisson O Fernandão Estava quase em cima Da linha Aí estava em condição Irregular Evandro Nenhuma dúvida Adiantou-se Não esperou o tempo Da bola Adiantou-se Completamente impedido O 9 do Vila Ali posicionado O lance É porque essa bola Pode ter batido Na mão Do Anderson Conceição Antes de chegar No Alisson Porque para mim Quando ele cabeceia A bola A posição do Alisson É legal Tanto é Que eles estão Conferindo agora Ah não Agora já deu impedimento Aí o impedimento Marcado Nesse lance Do atacante Fernandão E aí com certeza Eles revisaram ali O toque do Conceição A bola chegando Para o Alisson Para ver se a posição Do Alisson Era boa Depois para o Fernandão E não valeu O gol do Vila O que seria O segundo gol Do Tigrão O gol do atacante Fernandão São 7 minutos No segundo tempo Você acompanhando O campeonato goiano Nesta tarde de domingo Aqui na tela Da TV Brasil Central Aí o Luciano Naninho Foi desarmado Cai o Rangel Manda a bola Para o Luiz Gustavo Toque para o Kessley Já leva no pé direito Entre dois marcadores Aí o Luiz Gustavo Abre espaço Bola para o Kessley Recuperação do Vila Mas o Kessley Se esforçou ali E conseguiu no carrinho O toque Para os companheiros De defesa Ferrugem Estão dois jogadores Do Vila na marcação Ele encontra bem O Caio Rangel Passe pelo lado Do campo Railon Luiz Gustavo Para o zagueirão Que manda o cruzamento Para a grande área Tira Matheus Pivô Vai lá no complemento Juan Christian Tiago Gabriel Henrique Recuperação de bola Do Goianésia Kessley Fez o giro Em cima do Matheus Pivô Faz o drible Agora e foi derrubado E aí pede um cartãozinho Amarelo ali O Kessley O Wilton pede Para que ele se levante Olha aí a jogada Do Kessley Fez o giro Em cima do Matheus Pivô Depois fez o drible Também Aí foi derrubado Habilidoso Camisa número 23 Do Azulão do Vale Que agora tem a possibilidade Na bola parada Aí o Caio Rangel Se preparando Para fazer a cobrança O número 11 O ex-atacante Da Chapecoense Disputando o Goianão 2 1024 Pelo Azulão Pertinho ali Dos jogadores Do Vila Com trabalho De aquecimento A barreira sendo formada Com dois jogadores Protegendo o canto Ali A primeira trave Do goleiro Denis Júnior Em Caio Rangel Para a cobrança Levantamento feito A bola forte demais Direto para fora Tiro de meta Vai ser cobrado Pelo Denis Júnior E de segunda À sexta Às 11 da manhã No sábado Ao meio dia Você acompanha O Jornal Brasil Central Com a apresentação Da Danusa Azevedo Você acompanhando As principais notícias Do dia Até os pivôs Fazendo o lançamento Para o Fernandão Conseguiu o desvio De cabeça Essa bola vai no Alisson Chega ali também A marcação São três jogadores Na marcação Em cima do Alisson Que ganha o arremesso Lateral É isso que está acontecendo No ataque do Vila Nunca tem aquela tabela Aquele um dois Entre os jogadores De frente Quando um jogador Pega a bola O Goianés Se dá o luxo De dois três Na marcação Porque os outros Do Vila Não se aproximam Aí o Anderson Conceição Bola pelo lado Do campo Com o Quinteiro Passa a frente No campo de ataque Aí o Alisson Recuperação Do Goianésia No campo de defesa Kessley Kauan Vai para o drible Escapa bem Faz o passe Na direção Do Caio Rangel Tentou o drible Foi desarmado Alisson Bola para o Juan Christian Já domina Faz o passe Em profundidade Para o Alisson Chegou primeiro O Railon Colocando pela linha Lateral O capitão Do Goianésia Aí no detalhe Para você O Vinícius No ano passado Fez grande Campeonato Estadual Com a camisa Do Anápolis E agora disputando O Estadual Pelo Goianésia Nesta temporada 2024 Vai lá na movimentação Matheus Pivô Alfa está ali Pertinho A bola para o Juan Christian No primeiro Vinícius Tirando mais uma Vai lá na movimentação Camisa número 2 Do Tigrão Matheus Pivô Para mais um arremesso Lateral Pertinho da galera Do Tigrão Marcando presença No Valdeir de Oliveira Fernandão Toque de cabeça Nos braços Do goleiro Michael Rupert e Nickerson 11 minutos Nesse segundo tempo 0 Goianésia 1 Para o Vila Jogo bem equilibrado Hein Rupert O Vila voltou Muito tímido O Vila voltou Assim Recuado Nesse segundo tempo Era para partir Para cima Chutar mais em gol Não está acontecendo Com a equipe colorada Quem está ligado Aqui em Atlanta Nos Estados Unidos É o Will Jim O Serjão Também o Fred Aqui em Goiânia O Augusto Lambada Bola ali no campo De defesa Kesley Fez o domínio Faz o giro A movimentação Para o Gabriel Henrique O toque de lado Para o Anderson Sobral Aí mais uma vez O Gabriel Passe feito na direção Do Railon É conduzindo Passe à frente Flávio Torres Ficou sem a posse de bola Queria uma falta O Wilton estava em cima Do lance E não deu O Goianés insiste Cai o Rangel Rola a bola Para o Kesley Vai no pé direito Passe para o Cauã Olha o cruzamento Consegue o corte A defesa do Vila Pega ali o Anderson Sobral Kesley Mais uma vez Com o Sobral Novo cruzamento Quinteiro Esticou ali Fez o corte A bola ia Pela linha de fundo Aí valeu o esforço Do Denis Júnior Conseguiu evitar O que seria O escanteio O goleiro do Vila Camisa número 26 Ficando com a posse da bola Agora aos 13 minutos Deste segundo tempo Vila tem que sair Porque o Goianés Está botando o Vila atrás O tempo todo O Vila não consegue Ficar com a bola Perde a bola facilmente Provoca os contra-ataques E o Vila tem opções No banco aí Tem jogadores como o Bolt Tem a Podi Tem o Eric Que é interessante Como o Ala esquerda Que é um jogador Que vai bem Marca bem Sai muito melhor Para o ataque Do que o próprio Roberto Está na hora do Igor Começar a pensar Porque Continuar encantuado Como está o Vila No seu campo defensivo Vai acabar tomando gol De empate Vai tentando sair agora Para uma jogada ofensiva O Tigrão Está aí o Juan Christian Chegou dividindo ali O Cauã No carrinho Com o Juan Christian A bola foi pela linha lateral Aí no detalhe Para você O domínio do Juan E aí chegou Com tudo O Cauã Sem dar espaço Sem dar tempo Para o Juan Christian Pensar ali A jogada E o Vila Vai com mais um Arremesso lateral Matheus Pivô Posicionado A bola ali na direção Do Fernandão Pega também o Vinícius E o Fernandão ali Reclamando Com a arbitragem Adquiriu o escanteio E a arbitragem Está pegando a bola Favorecendo O Goianésia No campo de defesa O Alex Sim Rupert Esse é o jogo Para o Apodi Pela velocidade O jogador rápido E o Bolt também É outro que pode ajudar O Vila Nessa partida É jogador de muita força Também De muita velocidade O Igor Bolt São opções Que tem o Igor No banco de reservas E você pode nos acompanhar Também pelo Youtube Youtube.com Barra TV Brasil Central Se inscreva No nosso canal E comente No nosso chat Utilizando essas hashtags Aí na tela Para você Eu quero a camisa Do azulão Ou eu quero a camisa Do tigrão E no final Da nossa transmissão Você concorre A duas camisas Lindas do Goianésia E também do Vila Jogo parado Tá aí o Roberto No detalhe Vai se levantando Camisa 6 do Tigrão 6 do Vila Nova Após receber a falta O Alex E o Vila vai para a movimentação Com Conceição Sim Rui O que mais colaborou Para o crescimento Do Goianésia Agora nesses Os últimos 5 minutos Foi que a bola Está chegando Está batendo na frente E está voltando E aí uma hora dessa Aí pega as águas Desgoarnecidas Da equipe do Vila Nova O Goianésia pode chegar Ao empate O que o Vila tem sorte É que individualmente falando O Goianésia não tem um jogador Que chama a responsabilidade Para tentar Um chute de fora da área Ou então uma jogada individual Para tentar buscar O gol de empate Sobra algo Fazendo recuo Até o Maicon Levantamento Para o campo de ataque Chegou o Quinteiro E o Wilton Pegando a falta Do Quinteiro Em cima do Caio Rangel A disputa ali Entre os dois No meio campo Os dois ficaram caídos Esse é o lance O Quinteiro chegou Primeiro mas Atropelando ali O atacante Do Goianésia Aí o Gabriel Henrique Vai com o pé esquerdo Entregando a bola Para o Vinícius Bola para o Railon Vai conduzindo o capitão Já olhando ali O campo de ataque Bola com Caio Rangel Anderson Sobral Anderson Sobral E aí o cartão E aí o cartão amarelo Foi aplicado Para o lateral direito Do Vila Nova E o Goianésia tem Essa possibilidade Na bola parada Cauanta Lá no campo de ataque No campo de ataque O Juan Christian Aí chega o Cauã Dá um bico A bola desvia No Juan Christian Vai pela linha de fundo Deu tiro de meta O Wilton Sampaio Ferrugem Presta o Goianésia Rapidamente fez ali A cobrança Você percebeu Bola mais atrás Vinícius Chega aí O Gabriel Henrique Cauã Prefere o toque Mais atrás Começa tudo Novamente ali No campo de defesa Zero Goianésia Um para o Vila O gol foi do Alisson Aos 18 minutos Do primeiro tempo Sobral Manda a bola Para o Cauã Chega bem ali A defesa Do Vila Nova Consegue a recuperação A tabela do Matheus Pivô Com o Ralf Que tá com a bola Pressionado pelo Flávio Torres Manda a frente No Fernandão Maninho Passe errado No pé do Gabriel Henrique Fala com o Sobral Fazendo recuo Aí até o goleiro Maicon Domini sai jogando No campo de defesa Diga aí Pedro Atendendo pedidos Da galera 22 Apodi Vem pro jogo No lugar do 70 Juan Christian É O nosso querido Rupert Nickerson Havia falado Sobre isso Apodi Vem pro jogo Então Camisa número 22 Anderson Conceição Bola pro João Vitor Lá atrás Lá atrás novamente Com o Quinteiro O Colombiano Faz o lançamento Pro Roberto Devolução do campo de defesa Com o Anderson Conceição Vila vai gastando A posse de bola Aí o Quinteiro O toque O toque a frente Pro João Vitor Mais uma vez Recuada pro Quinteiro Mais atrás Com o Dênis Júnior Vai pro lançamento Manda a bola A frente Chega ali o Luciano Naninho Ralf Naninho Bom lançamento Encontra ali o Roberto Pelo lado do campo Olha o Vila chegando Alesson Devolução pro Roberto Tenta o cruzamento Direto pra fora O tiro de meta Vai ser cobrado Pelo Goianese Mas antes Teremos a mudança Pedro Isso confirmando A entrada do Apodi Ex lateral direito Agora ponta direita Com a 22 E tá saindo O Juan Christian Com a camisa De número 70 O Wilton corre lá E fala pra ele Andar rápido Agilizar Pra sair ali Mais perto Porque naquele passo Lento ali Não precisa dele Cumprimentar o Apodi Não E é isso Apodi em campo Como ponta direita Alex É, tá em campo O Apodi Saiu o Juan Christian Atuação bem apagada Do Juan hoje Hein Evandro Foi Eu já falava No intervalo Que ele tava sumido Assim como o Fernandão O problema é que o Vila Não tem outro Centroavante também Não tem outro nove Às vezes coloca ali Improvisa O próprio Alisson Vai pra lá Entra o Bolt Alguma coisa assim Mas é como eu falei também A bola não consegue Chegar alta Lá na área Do Goianésia E o Fernandão Se tem uma coisa Que ele ainda tem Alguma qualidade É na bola alta E ela não tá chegando O Apodi Quem sabe Seja agora Esse jogador A alimentar O Fernandão Ali na frente Vai chegando Goianésia Kawan Kessley Tentativa Do Azulão Da entrada Da grande área Kessley Ela passa sobre o gol E vai pra fora Tentativa de fora da área Você vê mais uma vez A bola ganhou altura Passa sobre o gol É tiro de meta Pro Vila Fazer a cobrança E de segunda A sexta Meio dia Aqui na tela Da TV Brasil Central Você tem o TBC Debate Com a apresentação De Rafael Vasconcelos Vinícius Trocando passes Ali pelo lado Do campo Vai tentando Goianésia Gabriel Henrique Bola pro Sobral Já domina Vai levando Pro campo de ataque Essa bola ali Pro Kessley Escapa bem Da marcação O passe feito Pro Caio Rangelho O Kessley Aí o Luiz Gustavo Tentou a jogada Caiu no gramado O Wilton Tá mandando o jogo seguir Alisson Fez o lançamento Pro Apodi Pra correria Do Camisa 22 Do Vila Que escapa Da marcação Escapa Do Bruno Pires Também Vai ao fundo Olha o cruzamento Maicon Deu um tapinha Salvador E a correria Do Apodi Agora meu amigo Foi quase que Uns 100 metros Ali com barreiras Foi correndo Desvia de um Desvia do outro Fez o cruzamento Quase quase Deu certo Ali pro Vila Gabriel Henrique Ele toca a bola curtinha Ela vai chegando Ali pro Vinícius Aí o Cauã Já dominou Faz o passe Pro Vinícius Mais uma vez Esse é o Gabriel Henrique Na bola lá atrás Onde está posicionado O Rai Long Vai chegando O Ferrugem Mais uma vez O Rai Long Vila se fecha bem Já passamos Da metade Do segundo tempo Cruzamento Pra dentro Da área O Matheus Pivô A para de cabeça Já mandando Pro Apodi Que agora recebe A falta Já marcada Pelo Wilton Sampaio Muita gente Aqui participando Conosco Pessoal lá Do grupo Amigão Secreto Alex Participando com a gente Sempre acompanhando As nossas transmissões O Pedro Lucas Também está ligado Por aqui E mais uma vez Você está vendo O lance do Apodi Que teve que se livrar Do Luan Carlos Do Marcador Do Bruno Pires E aí fez o cruzamento Pro goleiro Dar um tapinha Na bola O Maicon Evitando que poderia ser Uma boa chegada Do Vila E as mudanças No Goianésia Beatriz Isso mesmo Entrando Camisa 7 Tiago Para a saída Do camisa 23 Kessley Naninho Dominou Vai para o chute Tá na rede Canhota Para ele fazer o gol O Mésia pediu Um impedimento Certamente o lance Sendo revisado Pelo André Luiz Castro E está confirmado O gol do Tigrão Agora sim O segundo gol Do Vila 2 a 0 O Vila vai construindo Uma grande vantagem Pode perder Por um gol De diferença No jogo da volta Com esse resultado Que mesmo assim Estará Na semifinal Do campeonato Goiano Goiano Evandro É O Vila Chega A 19 Gols No campeonato É o segundo Melhor ataque O Trapassa O Goiás Tem 18 Mas está ainda Bem distante Do Atlético Tem 28 Gols E o Naninho Vai se transformando No jogador Diferenciado Do time Do Vila Nova Nessas últimas Partidas Tem sido Sempre ele Escolhido Melhor em campo É Está aí no detalhe Luciano Naninho Camisa 10 Do Vila Vai cumprimentando Ali o Quinteiro Também o Matheus Pivô Fez o segundo gol Aquele gol Que dá um pouco Mais de tranquilidade Para o Vila Que agora pode fazer O terceiro Vai lá Para a cobrança De falta Aberto No levantamento Tira de cabeça A defesa Do Goianésia O passe Feito mais atrás Já se apresenta O Ralf Lançamento Tira de cabeça A defesa Do Goianésia Ela vai ali Na direção Do Luan Vila tenta Ficar com ela Mas não consegue Vinícius Passa Para o Gabriel Henrique Aí no campo De defesa O Anderson Sobral Mandando bola Lá para o Maicon Fez o passe Pelo lado Do campo Mailon Ferrugem Adomina Olha para frente Dá aquela conferida Mas prefere o toque Para trás Onde está posicionado Vinícius Bola com Anderson Sobral Gabriel Henrique Vinícius Domina o camisa Cinco Do Azulão Chama ali para o jogo O capitão Railon Lirrugem Passamento Feito Vai na velocidade Luiz Gustavo Chega ali O Anderson Conceição Também na disputa O Luiz Gustavo Último a tocar Na bola O tiro de meta Para o Denis Júnior Fazer a cobrança 2 a 0 Vila Rupert Nickerson Você que é um cara ousado Antes do jogo Falou que o Vila Ia ganhar de goleado O Vila está classificado Rupert Está classificado Alex E agora Começa a ter Mais oportunidades Depois da entrada Do Apodi O Vila não dava A chegada A essa goleada Que eu já previa No começo do jogo Tá bom então Está confiante No Vila O Rupert Nickerson Desde o nosso pré-jogo Dizendo que hoje O Vila Aplicaria uma vitória Elástica Em cima do Goianésia Ali pelo lado Do campo Roberto Fez o passe Para o Anderson Conceição Se apresenta Aí o Ralf Bola com o Quinteiro Na frente O Ralf A devolução Com o Matheus Pivô Fez o passe Lá para o goleiro Denis Júnior Anderson Conceição O zagueiro do Vila Toque de lado Ali com O João Vitor Vai para o lançamento Atirando o Railon A bola do Gabriel Henrique Para o Vinícius Toque a frente Com o Luiz Gustavo Aí tentando ali O Goianésia também Do jeito que dá Para chegar no campo de ataque Mas não está fácil O Vila marca muito bem Recupera mais uma Esforça ali o Alisson Railon Chega primeiro Fez o giro Vira bem O capitão do Goianésia Aí o Rangel A cobertura Parece o jogador Do Vila O Roberto E aí ele foi atingido Fica sentindo bastante E o cartão amarelo Vai ser aplicado Vai ser aplicado ali O cartão amarelo Para o jogador Do Goianésia Está conversando Inclusive com o Roberto Tentando ajudar o Roberto A se levantar E está amarelado O camisa número 19 O Luan Por essa entrada Esse pisão Do Roberto Certamente E geralmente É um lance Que o árbitro de vídeo Ele revisa O André Luiz Castro Nesse momento Com o Fabrício Vilarinho Com certeza trabalhando Mas o cartão amarelo Foi aplicado ali No atacante Luan Do Goianésia Dos 19 gols Que o Vila marcou Os dois de hoje Com os dois de hoje Chega seis Fora de casa E o Vila não marcou gol De pênalti ainda Nesse campeonato Aí a bola Para o campo de ataque Tentava o Tigrão Recuperação do Goianésia O Gabriel Henrique Foi derrubado A arbitragem para Pega a falta Já cobrada Pelo Railon Aí no detalhe Para você O Sobral Bola com o Gabriel Novamente o Sobral Dentro do lançamento Buscando o campo de ataque Cabeça tentou ali O Cauã mandou direto Para fora O Cauã Moura Camisa número 21 Do Goianésia E o lateral Vai ser cobrado Pelo Vila Vila Nova Que vai assumindo A liderança geral Do campeonato goiano A pontuação Ela continua sendo somada E agora tem o Apodi Lançado no campo de ataque Vai para o cruzamento Bola passando por todo mundo Se esforça o Luciano Naninho Consegue evitar a saída Mas ali o domínio Toque curto Bola chegando para o João Vitor Arrisca o chute Desviada Da bola fica para o goleiro Maicon Importante lembrar Que essa pontuação Ela continua sendo somada E nesse momento Por exemplo Vila como líder Geral do campeonato goiano Na semifinal Ele fica sendo líder E vai para O jogo sendo disputado Ali a segunda partida Como mandante E aí mantendo essa liderança Até o final da fase Semifinal Chegaria na final Com o direito De fazer A segunda partida Da decisão Dentro de casa O Alisson Forçou o terceiro Cartão amarelo Ele cumpriu Contra o Iporá O do cartão vermelho Continuou com dois Cumpre agora Não joga contra o Goianésia E vai se passar O Vila Evidente Para uma semifinal Zerado É isso Belo detalhe Trazido aí Pelo Evandro Gomes É que na ideia Do Vila De todo mundo Entrar zerado No jogo que era Para o Alisson Tomar apenas O cartão amarelo Contra o Goianésia Acabou sendo expulso Aí cumpriu a suspensão Pelo cartão vermelho E voltou pendurado Agora recebe O terceiro cartão amarelo Vai o Luiz Gustavo Ele rola a bola Para o Iago Pé direito Ajeita bem Para o Luiz Gustavo Auan Iago Faz o passe Ali para o Gabriel Ajeita o corpo De evolução Para o Iago Toca novamente Para o Gabriel Arrisca Dilon Já a bola Sobe demais Vai pela linha De fundo Tiro de meta Que vai ser cobrado Pelo goleiro Denis Júnior Alex E teremos mais mudanças No azulão Bia Isso mesmo Entrando o camisa 20 Isaías Para a saída Do camisa 11 Caio Rangel Entrando também O camisa 18 Richard De lucro de luca Para a saída Do camisa 17 Luiz Gustavo O Vila Nova Mas está bom Valeu Pedro Henrique Rabelo Juntamente com A Beatriz Mona Subiram até a placa Rapaz Eu anotei errado Quarto arpo levantou A placa à toa Mas está tudo certo Daqui a pouquinho A mudança acontece Anderson Sobral Sim Rupert Essa vitória No Vila Está beneficiando Dois clubes Aqui O Goiânia E o Anápolis Que garantem Vaga na série D Do campeonato brasileiro Do ano que vem É o Goiatuba Também É o Goiatuba Também Mas é 3 Então É Quem vai ficando Sem a vaga É o Goianésia Com essa derrota Mas é claro Tem um jogo da volta Ainda E aí tudo pode mudar Nesse momento O Goianésia Está ficando fora O Goiânia Está ficando Com essa vaga Para a série D Do campeonato brasileiro A bola ali Com o zagueiro Railon Anda ali curtindo Anderson Sobral O toque feito Para o Gabriel Henrique A frente com o Iago Vai tentando o Goianésia Tem jogo pela frente ainda Gabriel Henrique Movimentação No círculo central Com o Railon Bola para o Vinícius Iago Faz o passe Para o Cauã Ele domina Vai para cima Do Apodi Vai para o cruzamento Também o chute Do Caio Rangel Saiu fraquinho Fácil para a defesa Do goleiro Denis Júnior Fica com ela E o goleiro Do Vila Após a boa chegada Do Goianésia Pela esquerda E a jogada Do Cauã O cruzamento Feito a finalização E a bola E a bola Ficando tranquila Ali para o Denis Júnior Vinícius Bola para o Gabriel Henrique A Domini vai conduzindo Ali o camisa Número 8 Do Goianésia Olha o lançamento Na direção Do Iago Vá para cima Da marcação O passe Na grande área Chega até o Caio Rangel Devolve ali Para o Iago Ele tenta Mais um lançamento Só para o Gabriel Henrique Pega mal Na bola Todo torto O chute do Gabriel Henrique Pela linha de fundo O tiro de meta Vai ser cobrado Pelo goleiro Denis Júnior E agora O Wilton Sampaio Olha só Rapaz Esse cartaz aí Todo diferente O Wilton Sampaio Sou seu fã Me dá o seu apito Geralmente o pessoal Pede a A camisa Para os jogadores Está torcedor ali Pedindo o apito Do Wilton Sampaio É isso Quando o árbitro Que esteve presente Nas últimas duas copas Disputando No final do ano passado O título de Melhor árbitro do mundo Apitando em Goianese Vai tendo aí Os seus fãs Acompanhando de perto O seu trabalho E agora sim Tivemos as mudanças No Goianese Hein Beatriz Isso mesmo Entrando camisa 22 Lucas Para a saída do camisa 8 Gabriel Henrique Entrando também O camisa 20 Isaías Para a camisa Para a saída Do camisa 11 Caio Rangel Está certo Valeu Beatriz No momento em que O Goianese Atentava ali Uma chegada Na bola aérea E o Iago Fechava por ali Mas chegou a primeira Defesa do Vila O Goianese Tem o escanteio Aí o lance Para você O Apodi Foi para a disputa Com o Iago E a arbitragem Entendeu que o último toque Foi do Apodi Por isso a cobrança De escanteio Vai ser feita Nesse momento Levantamento Para a área Tem desvio De cabeça Está na rede Gol Do Goianese Lucas Newton Camisa 22 A Beatriz Acabou de falar O nome dele Entrou no jogo Foi para a grande área Aproveitou a cobrança De escanteio Do Iago Testada Para o fundo Da rede O azulão Está vivo O azulão Diminui Lucas Newton Camisa 22 Um para o Goianese Dois para o Vila Evandro Gomes É, agora Vai esquentar O time do Goianese Vai acreditar Que é possível O Vila Vai ter que se segurar Mas sem deixar De atacar Porque como eu falei Há pouco Se o Vila Continuar jogando Só atrás Atrás Esperando contra-ataques O Vila Poderia se dar mal Fez o segundo gol Leve esse gol Agora E vai ter que ter Cuidado Cuidado Para não tomar O gol de empate Porque ainda tem Muita bola Para rolar É isso O Tigrão Já está ali No ataque Entrando a jogada Mas manda a bola Lá no quinteiro Anderson Conceição Faz o passe A frente Essa bola Chega No Igor Pouche O Hilton Sampaio Está mandando Seguir o jogo Aí o passe Errado ali Do Goianesia Ela fica Para o quinteiro Goianesia Consegue o gol Rui Barbosa O Lucas Newton Entrou Foi para a área E fez o gol Rui É E o Luan O Luan Carlos O técnico do Goianesia Ele não tinha outra alternativa Alex A não colocar o time Para frente Perdendo de 2 a 0 O resultado Para ele Não vai adiantar nada Ele tem que diminuir Essa vantagem Que o Vila Conquistou até o momento Faz o seu gol Busca agora O empate A todo custo Tem condição Para isso Porque o Goianesia Melhorou Porque o Vila recuou muito O Vila traz o Goianesia Para o seu campo de defesa Tem que fazer o contrário Ele tem que abrir O time lá na frente Para segurar Com o Apodi E vem o Vila Apodi domina Vai para o chute Para fora Mas o goleiro Apareceu Bem demais Defendendo Agora o Maicon Você vê mais uma vez O chute do Apodi Essa bola Tinha endereço E iria na gaveta O tiro do Apodi Que defesa Do Maicon Jogando pela linha De fundo Esse canteio Vai ser cobrado Você falava Exatamente Sobre isso Exatamente Então o Vila tem que pegar Esses jogadores De beirada E segurar essa bola Tentar segurar O máximo que puder Dentro do campo de defesa Do Goianesia Para não sofrer o contra-ataque Vai lá para a cobrança Bola para dentro da área Olha o toque de cabeça A tentativa do Fernandão Vai pela linha de fundo E fazer aqui Vai mudar Um chamado ao Pedro Henrique Cabelo Por essas mudanças No Vila Diga aí Pedro Está saindo o Fernandão Camisa número 9 Para a entrada do 19 Henrique Almeida E está saindo o Naninho Torcedor do Vila Aqui em Goianesa Gritando o nome do Naninho Saindo o Naninho Com a camisa número 10 Para a entrada do 20 João Lucas Que marcou um gol Na última partida Lá em Iporá Alex Beleza Valeu Pedro Henrique Rabelo E fazer aqui Uma correção também Falei do Lucas Newton O nome dele até Se escreve assim Parecido como fala isso Mas é Lucas Neviton Sabendo aqui então Lucas Neviton Autor do gol Do Goianesia Que está agora Tomando sufoco Uma podida De novo Olha o cruzamento O chute Do Henrique Almeida Para a defesa Ali do goleiro O Maicon Vai se transformando No principal jogador Ofensivo do Vila A partir do momento Que ele entrou em campo E agora o Goianesia Está no ataque Vai lá para a cobrança Do lateral Ferrugem Está posicionado Abração aqui para o meu amigo Breno Modesto O torcedor do Goianesia O jornalista está ligado Com a gente O lateral já cobrado A bola vai passando Por todo mundo Tira ali de cabeça A defesa do Vila Tem escanteio O Goianesia Lá posicionado Para fazer a cobrança O Iago Foi na jogada De escanteio Que o azulão do Vale Conseguiu o gol Está ali o Iago Preparado Para fazer o lançamento É a reta final Do jogo Em lançamento Para dentro da área Tira de cabeça Aqui inteiro Ferrugem Joga lá para a área De novo Luan Fez o cruzamento Mais um escanteio Para o Goianesia Consegue ali Mais uma bola parada Nessa reta final Da partida Já já Eu quero saber Dos nossos comentaristas O cara do jogo Para a gente Trazer aqui Essa definição Vai levar um presente Da Juninha Autossom Vai levar um troféu Para casa também E o melhor jogador Da partida Em cobrança Bola para a segunda trave Olha o Goianesia O toque de cabeça Da Na rede Gol Do Goianesia Anderson Sobral Camisa Número 14 Tirou a camisa Vai levar Cartão amarelo Mais uma jogada De bola parada Mais um escanteio Do Iago Bola na segunda trave Anderson Sobral Subiu sozinho O toque de cabeça Sem chances Para o goleiro Dênis Júnior Finalzinho de jogo E o Goianesia Busca o gol de empate Dois gols de cabeça Dois gols Em jogadas de escanteio Anderson Sobral Dois Goianesia Dois para o Vila Também Rupert Nickerson É o Vila Nova Recuou E ao recuar Acabou dando Permitido que o Goianesia Chegasse ao gol de empate O Vila teve tudo Teve chance Para fazer mais gols Não fez Está aí O empate Resultado amargo Para a equipe colorada Vai chegando o Vila Ainda tem jogo Igor Pouche Abre espaço Vai para o lançamento Cinco Teremos mais cinco E forma Beatriz O Vila tenta Com Henrique Almeida Aperta ali A marcação do Goianesia Com Sobral Mandando a bola Pela linha de lado Bola pela linha lateral O arremesso ali Vai ser feita A cobrança O Vila está em cima E ali Um tumulto Matheus Pivô Está ali Querendo cobrar O arremesso lateral Rapaz E aí a bola sumiu Não tinha bola Agora comissão técnica Do Goianesia Dá a bola ali Para que o jogador Do Vila Possa fazer a cobrança Do lateral E aí tem tumulto Ali na área técnica Pessoal tentando Atrapalhar ali Nessa reta final O Evandro Gomes Vai precisar aqui Rapidinho do seu voto Para o cara do jogo Rapaz Eu vou esperar Mais um pouco aí Que ainda tem bola rolando Você me dá mais um tempinho aí Tá bom A bola lançada ali Para o ataque Do Goianesia Mas não tinha ninguém Quinteiro Fez o passe A frente Matheus Pivô Penta o drible Chega ali na cobertura O camisa número 20 Do Goianesia O Isaías Tomou a frente Caiu no gramado A falta marcada Para o Goianesia Ficar com o Alisson É um jogador Que fez o primeiro gol Deu assistência Para o Naninho Eu vou ficar com o Asso Mesmo ele ter forçado O terceiro amarelo Para não jogar Para a próxima partida O Rupert Nickerson Rapidinho então Cara do jogo Naninho Aí direto O nosso Rupert Nickerson Alisson Um voto Luciano Naninho Também um voto E o Goianesia Tá no ataque Luiz Gustavo Luan Arrisca de longe Para a defesa Do Denis Júnior E o seu voto Evandro Gomes Eu vou ficar Eu vou ficar Assim de uma forma Diferente Eu vou ficar com o treinador Do Goianesia mesmo Luan fez as alterações Botou o time dele Para cima E realmente Conquistou aqui Pelo menos até aqui O que ele imaginava Um jogo perdido Ele foi lá Buscou Com os jogadores Que ele colocou em campo E acabou conquistando Esse empate Pelo menos até aqui Vai empatando o jogo O jogo não acabou ainda Mas ele tem um mérito E tem mais gol Acontecendo no Goianão Gol da Aparecidense Igor Torres Faz o terceiro Da Aparecidense 3 a 0 Contra o Anápolis Essa primeira partida Da fase Quarta de final Do Goianão Pedro Henrique Rabelo Seu voto O cara do jogo Pedro Eu vou Valorizar o time Do Goianesia Eu vou votar No Sobral Pelo jogo E pelo segundo gol Deixa eu pegar aqui O voto da Beatriz Mona O cara do jogo Beatriz Eu também voto No Sobral Alex Então com dois votos O Anderson Sobral Autor do gol De empate Do Goianesia Fica sendo O cara do jogo Esse empate Até aqui Em 2 a 2 Mas tem jogo Pela frente Com o Lucas Ali na bola Falta já marcada Para o Vila O João Vitor Está posicionado O Wilton Havia prometido O jogo Até 50 minutos Vamos ver aí Se ele vai acrescentar Algo mais O jogo parou um pouquinho Nesses acréscimos E o Vila Tem a oportunidade Na bola parada Vila que abriu 2 a 0 No placar E viu o Goianesia Com dois escanteios Chegar ao empate Vai lá para a movimentação A equipe vila novense E a equipe colorada Tigrão e Azulão Fazendo esse grande jogo Jocou muita emoção Nessa fase Quartas de final Lançamento feito Bola para dentro da área Tira ali de cabeça A defesa do Goianesia Lucas Neviton Estava ali Bela com o Vinícius Já manda para frente Tira de cabeça O Igor Pouche A bola ia Em direção A linha lateral Está escapada O Goianesia E tem falta Pega a falta Ali para o Azulão Wilton Sampaio Camisa número 19 O Luan É quem estava ali No lance Mais um Iremos até 51 Então valeu Beatriz Esse é o lance Dá a falta do Roberto Em cima do Luan E agora é o Goianesia Quem tem a oportunidade Da bola parada Esse final de jogo Quente Que você acompanha Aqui na TV Brasil Central Daqui a pouquinho Tem o nosso pós-jogo Com toda a repercussão E o Goianesia vai para a cobrança Iago Manda a bola para dentro Da grande área Nos braços do goleiro Denis Júnior E tem pressa Já coloca ali Para correr o Henrique Almeida Só que a bola Forte demais Vai direto Pela linha de fundo Aí o Denis Júnior Tentou rapidamente Acabou não dando certo Essa bola longa No momento em que Apita o Hilton Sampaio Pela última vez Na partida Fim de papo No Valdeir José de Oliveira Dois para o Goianesia Lucas Neviton E Anderson Sobral Dois para o Villa Alisson E Luciano Naninho Você vai revendo Os gols do jogo O primeiro gol Foi do Alisson De cabeça Tivemos três gols De cabeça No mesmo gol Do estádio Olha só O primeiro foi esse Do Alisson Com o passe Do Luciano Naninho Depois Quem deu o passe Foi o Alisson Ele fez a jogada Fez o cruzamento E o Luciano Naninho Mandou para a rede Naninho E aí os gols Do Goianesia Dois gols de cabeça E vamos ao gramado Com você Pedro Henrique Rabelo Inclusive você mostrando O gol do Naninho A participação dele No primeiro gol Recebeu o voto Para ser o cara do jogo Não levou hoje Mas assim Em suma Um resultado Que me parecia Está muito próximo E o Villa Cede o empate Naninho É um empate Com gosto De derrota Jamais Empate É empate A gente sabe Da dificuldade Do campeonato A gente tem que ficar Mais ligado sim Mas O jogo está igual A gente vai ter que decidir Dentro de casa A gente não pode Deixar Esses resultados Se Virar empate Já que a gente estava 2 a 0 Mas isso é futebol Isso é futebol Não pode acontecer Mas aconteceu hoje E a gente está focado Está preparado Para fazer o nosso melhor Dentro de casa E sair com a classificação Como é que você faz A avaliação Do seu rendimento Participando diretamente Dos gols E mais uma vez Elogiado na transmissão Naninho Fico muito feliz Mas como eu sempre falo Eu não faço nada sozinho É uma movimentação De um atacante É uma entrada na área É um passe Então um conjunto Faz o individual Sobressair melhor Eu fico muito feliz Mas também Agradeço meus companheiros Por ajudar E vamos para frente Vamos tentar fazer Um melhor jogo E ser classificado Obrigado Naninho Camisa número 10 Autor do gol Do Vila Nova No jogo de hoje Aguardando aqui Com a Beatriz Mona O Sobral Que foi escolhido O cara do jogo Daqui a pouco Ele já está chegando aqui Alex Beleza Beleza Então valeu Pedro Henrique Rabelo Já já Então com o cara do jogo Anderson Sobral Eleito com os votos Hoje dos nossos repórteres Geralmente a gente tem A unanimidade Aqui entre os nossos Comentaristas Dessa vez Cada um votou em um Alisson Foi o voto Do nosso querido Rui Barbosa Luciano Naninho O voto do Rupert Nickerson Alex Juan Carlos O voto do Evandro Gomes E o Sobral Escolhido aí Pelo Pedro Henrique Rabelo E por você Beatriz Isso mesmo aqui com o Sobral Autor do gol De empate Do Goianésia Sobral Esse resultado Hoje em casa Pelas circunstâncias Do jogo É um empate Com sabor de vitória Primeiramente Glória a Deus Pela partida E pelo gol Porque se não fosse ele A gente não estava nem aqui Acho que A gente fez uma ótima partida A gente estava perdendo 2x0 ali Mas a gente Jamais Desacreditou Até seria uma injustiça Se a gente Não empatasse pelo menos o jogo Então A gente foi guerreiro Foi até o fim Brigou Conseguimos Os dois gols Empatamos E como você disse É um empate Com sabor de vitória Bom Você fez o gol Teve uma excelente atuação Hoje em campo E por isso você recebe hoje O troféu De cara do jogo Parabéns Sobral Muito obrigado Só tenho a agradecer A Deus Primeiramente Por tudo que aconteceu Obrigada Agora Marcelo Vai explicar um pouco melhor Sobre Sobre o troféu E também sobre a premiação Quero panerbenizar o Sobral Pelo gol Pela excelente atuação Pelo resultado em casa Você vai ganhar Ganhou esse troféu Pelo craque do jogo E você vai ganhar também Essa central multimídia Para você estar colocando No seu carro Só procurar A loja da 250 No setor Coimbra Me procurar Meu nome é Marcelo E está lá a central No seu carro Parabéns pela atuação Sobral Muito obrigado Como eu disse Só tenho a agradecer A Deus pela partida E pelo gol Marcelo Fala um pouco também Um pouco mais sobre A Junim A Junim Até ontem No jogo de ontem A gente falou sobre As franquias Junim Algumas pessoas Já começaram a procurar Aqui em Goianésia Não tem a Junim Auto Service Você que é de Goianésia E tem interesse Em abrir uma Junim Entre no nosso site Grupojunim.com.br Saiba mais E nos outros interiores Que você tenha vontade De ter uma loja Junim Entre no site E saiba mais Obrigada Marcelo Eu volto com você Alex Obrigado Beatriz Pedro Henrique Rabelo Acompanhando aí Os principais personagens Do jogo O cara do jogo Anderson Sobral Fez o gol de empate Do Goianésia Aí o técnico Luan Carlos Com certeza Um pouco mais aliviado Com esse 2x2 Entre Goianésia e Vila O Goianésia estava perdendo Por 2x0 Foi buscar com dois escanteios O empate Nessa primeira partida Sem vantagem Para ninguém No segundo jogo Quem vencer Avança Para a semifinal Do campeonato goiano E a partir de agora A gente já chega Com o show do Goianão Acompanhando Os melhores momentos E a primeira chance Do jogo foi do Goianésia Ferrugem No chute O goleiro Dênis Júnior Fez a defesa Aí para você Acompanhar A finalização Do Ferrugem Será que teria O Gabriel Henrique Tempo O Goianésia tentou Com Caio Rangel Denis Júnior Fez a defesa Agora a chegada É do Vila Apodi Passou por todo mundo Inclusive pelo Bandeirinha Passa o Alesson E o Naninho Mandando para o fundo Da rede Dobradinha que deu certo No jogo de hoje Para o Tigrão O Goianésia Foi atrás do empate Iago cobrou o escanteio E Lucas Neviton Mandou para o fundo Da rede Esvio de cabeça Do zagueiro do Goianésia Que havia acabado De entrar no jogo O Vila Nova Teve a chance E com Apodi Ele chutou E o goleirão Defendeu Brilhante Defesa de Maicon A bola iria no ângulo Mas foi defendida Pelo goleiro do Goianésia Mais uma chegada Do Vila Apodi Fez o passe Henrique Almeida Chutou E Maicon Fez a defesa Aí a tentativa Do atacante Henrique Almeida Mais um escanteio Para o Goianésia Agora na segunda trave Iago de novo Ele colocou na medida Para o cabeceio De Anderson Sobral Empatando o jogo Para o azulão Pezinho preciso também Do Iago Duas assistências Do atacante Do Goianésia Que entrou no segundo tempo E foi isso Dois Goianésia Dois para o Vila E nessa fase Quartas de final Você vê aí na tela Que o Goiânia Empatou com o Goiásia Em 0x0 Goianésia e Vila Nova 2x2 Já os outros times Conseguiram As vitórias O Goiatuba Perdeu para o Atlético Que largou na frente Vencendo por 3x0 A Aparecidense Venceu a Nápoles Pelo placar de 3x0 Lembrando gente Que as semifinais Elas serão definidas Através de campanha Entre os quatro Semifinalistas O melhor colocado Pega o quarto colocado O segundo Enfrenta o terceiro Dentro dessa fase Semifinal Do Goianão E agora eu passo A bola para você Thaís Freitas Para seguir com O nosso show Do Goianão Muito bem Alex Oliveira Olha eu De onde eu tirei isso Meu amigo Alex Rodrigues Ele era bom hein Muito obrigada Pela sua narração Aqui pela sua participação Conosco hoje Nesse jogão Que a gente acompanhou De bola E a gente viu aí Temos dois confrontos Em aberto Meninos O Vila Nova Tinha tudo Para sair com a vitória Hoje Mas o que que aconteceu Daqui a pouco A gente discute Isso com os comentaristas A gente vai voltar ao vivo Lá no estádio Valdez José de Oliveira Com a Beatriz Mona Que já está com o convidado Lá esperando a gente Está com você Bia Isso mesmo Ao meu lado O presidente do Goianésia Marco Antônio Marco Antônio A sua avaliação Do jogo de hoje Eu estava conversando agora Com o Sobral Que foi eleito cara do jogo Pelo gol Do empate Também pela atuação Que esse resultado O empate Foi um empate Que teve sabor De vitória Boa noite a todos Uma bela festa Quase 3 mil pessoas Da torcida aqui de Goianésia A população compareceu Uma festa bonita Um jogo que Começou a perder de 2 a 0 Um no primeiro tempo Um no segundo tempo E a superação Campo molhado Chuva E o time reagiu bem Conseguimos um empate Com dois gols rápidos O Lucas O Lucas chegou hoje Foi o primeiro jogo Ele é prata da casa Morava em Goianésia Foi jogar fora E veio para cá E salvou o time Então assim Muita emoção A gente fica chateado Com algumas coisas Que aconteceu Aquele pênalti No primeiro tempo Claríssimo Infelizmente não deu Infelizmente mais uma vez O time do Interor É prejudicado Pela arbitragem A gente sabe da pressão A gente sabe Da força Que o time da capital tem Mas conseguimos Mesmo tentando ser prejudicado A gente conseguiu A reação Conseguimos Esse empate E leva esse jogo Para o Oba É um jogo difícil Mas nós vamos lá Lutar E esse ponto Também foi importante Para a gente Que está disputando Contra o Goiânia Uma vaga na Série D A gente volta A fase de classificação Da Série D E o próximo jogo A gente vai decidir Lá no Ovo E se Deus quiser Com muito trabalho Dedicação Esforço de todo mundo Quem sabe O Goianésia Consegue passar do Vila A sua avaliação Também sobre O trabalho Do técnico Luan Carlos Que foi determinante Hoje As alterações Que ele fez Mudou o jogo O Luan É a história Do clube É o treinador Que já mais tempo Tem aqui na nossa Na fase nossa Ele foi o treinador Que levou o Goianésia Na final de 2020 2021 É um treinador experiente Que aceitou o desafio De vir para a Goianésia Para dar continuidade Mesmo depois Trabalhando em Série B Série A Campeonato Brasileiro Ele veio para cá Com essa proposta De voltar o time do Goianésia A Série D Quem sabe uma Copa do Brasil E a gente fica feliz É um jovem treinador E eu sempre falo Promissor Apenas 30 anos Mas eu não tenho dúvida Que o Luan aí Vai brilhar ainda muito E o Goianésia Vai estar sendo fundamental Nessa trajetória Da vida do Luan Obrigada Agora a gente Já vai ao vivo aqui Com o técnico Luan Carlos Que está dando o coletivo É uma arbitragem Que a gente tem que ter cuidado Não é que a gente duvida Da arbitragem Mas a gente sabe Que tem as pressões E a gente espera Que o próximo árbitro Lá também Faça uma grande arbitragem Que seja decidido Pela qualidade das equipes Luan Depois do 2x0 Que o Vila fez Os dois times Seguiram com o mesmo coração O mesmo posicionamento O jogo seguiu igual E vocês conseguiram Marcar o gol Ou teve alguma mudança? Não, veja só O Vila Nova veio Para o segundo tempo Com um detalhe Ele tentou trazer a gente Para o campo Para o campo deles Para contra-atacar A gente sabia Que isso ia acontecer A gente precisava Melhorar mais O nosso perde pressiona A gente acabou deixando Escapar em alguns momentos Mas deixou escapar Por quê? Nossa equipe cansou O Kessler Vinha fazendo um grande jogo Mas sentiu Caio Rangel também Então a gente colocou Sangue novo no setor E isso deu para nós A condição De saltar a pressão De aumentar Bloco de pressão E chegar ao empate Não foi gols achados Não foi por acaso Foi porque a equipe Jogou os 90 minutos No campo do Vila Nova Acreditando que podia vencer Estamos ao vivo Na TV Brasil Central E as modificações Que você fez hoje No jogo Foram determinantes Para que o resultado Como eu comentei Com o presidente Comentei com o Sobral Também que foi o cara do jogo O empate com o Sábado de Vitória Não, sim Principalmente pelo fator Que a gente está buscando Essa vaga Na Série D do ano que vem É uma missão Que a gente teve Quando foi convidado Para devolver o clube Ao cenário nacional Então a gente ficou Muito feliz pelo empate A gente queria vencer Mas a gente ficou feliz Porque devolve a gente Para a zona de classificação Agora é descansar Os atletas Sabendo que quem entrou Hoje entrou muito bem E isso é a força De um grupo Então assim A gente estava encaixado No jogo Mas o Caio cansou O Kessler também A gente tinha que mudar As peças Flávio Torres também E quem entrou Contribuiu demais Iago entrou muito bem Contribuiu demais Para que a gente pudesse Buscar esse empate Que saia até a virada Infelizmente o tempo Não era o suficiente Você saiu De um esquema Que você usou Praticamente Quase toda a competição De três zagueiros Meio que obrigatoriamente O Vinícius Paiva Estava meio que Voltando de contusão Você colocou o Sobral E logo você teve que Voltar de novo O Sobral para dele Essas mudanças E principalmente Sair desse esquema Com três zagueiros Talvez tenha proporcionado A equipe fazer A melhor partida dela Na competição Acredito que sim Veja bem que A gente usou Esse sistema Em vários jogos Porque o Sobral Era um falso zagueiro Vamos dizer assim Ele era o lateral Esquerdo da equipe Mas veja bem Que o que fez a gente Ter rendimento hoje Foi a importância Do nível de concentração E competitividade O sistema de jogo É um detalhe Que é importante Nós não negamos isso Mas as retores Com qualidade E atacou os espaços Quando tinha a bola Então O jogador de futebol Fica com a bola no pé Dois minutos No máximo O que ele faz Nos outros oitenta e oito Esse foi o diferencial hoje Nossa equipe movimentou Sem bola Deu opção de passe E atacou profundidade Por isso A gente fez um grande jogo Isso aí Coletiva com o técnico Luan Carlos Do Goianésia Volto com você Taís Então aqui O nosso show do Goianás A gente estava passando A bola para os comentaristas Agora com mais argumentos Já que ouvimos O Luan Carlos Esse jogo Que estava assim Praticamente ganho Pelo Vila Nova 2 a 0 Tigrão tirou o pé Meninos Vacilou ali no final E tomou sufoco É É o Vila O que nós falamos aqui antes Não é confiável Quando eu falei O Vila Quando é preciso Decidir alguma coisa E no caso Decidir hoje Teria que decidir hoje A condição De primeiro colocado No campeonato Que ele estava Com essa colocação Garantida ali Até tomar o primeiro gol Quando tomou eu falei O jogo é outro agora A partir de agora E o Vila O Vila decepciona mesmo É incrível Na hora que chega Que tem que ganhar É por isso que talvez Está aí Há 18 anos Sem ganhar um título É porque Ele para ganhar o título Esse ano Vai ter que chegar Numa final E decidir E quando o Vila decide É um desastre É um horror Para a sua torcida Está bom Que tem a chance De classificar Mas hoje Um jogo Que estava nas mãos Um jogo Em que o treinador Do Vila Talvez Tenha sido envolvido Por uma situação Do técnico Ou adversário Que não permitiu Que ele saísse daquilo A gente estava alertando O time do Goianese Está jogando o tempo inteiro No campo do Vila O Vila vai viver De contra-ataque Acreditando no apodir Que até puxou Fez o papel dele Mas o Vila Teve uma atuação assim Uma defesa Que vinha sendo A segunda melhor Do campeonato Tomou dois gols Naquela bola alta Levantada E são dois jogadores altos O Quinteiro E o Anderson Conceição E o Vila acabou Cedendo esse gol De empate O que talvez Seja muito ruim Leve o time A ser desacreditado Pela torcida Para o jogo de volta Alguma coisa desse nível Mas convenhamos Falando dos defeitos Do Vila Mas o Goianese Teve todos os méritos Porque foi um time Que não desistiu E quando atacou Soube aproveitar Os momentos que teve Para empatar o jogo Daí 2x0 Sempre é comentado Dentro da roda De atleta profissional Que 2x0 É um resultado Muito perigoso E ali ele se comenta Dentro de campo Você fala Gente vamos tentar Fazer o terceiro gol Porque 2x0 Se a gente toma Toma pressão O segundo gol Pode acontecer E foi o que aconteceu Com a Vila Nova Caiu muito de produção Principalmente Depois dos 30 minutos Do segundo tempo Até o próprio Que forçou o cartão Já achou Que já estava ganho O jogo E não estava O jogo só acaba Quando o árbitro Aponta para o final Da partida Não estava Não quero aqui falar Que tem soberba No Vila Nova Que tem salto alto No Vila Nova Não é isso Porque nós temos Que dar a meta E não tirar a meta Também da equipe Do Goianese Só um minutinho Rupert Inicção Porque a gente vai Voltar lá para o Valdeiro José de Oliveira Porque nesse momento O pessoal do Vila Nova Está se posicionando A gente tem o técnico Igor Magalhães Já postos Para a entrevista coletiva Assim que tiver o que A gente vai acionar A nossa equipe Que está ao vivo Lá no gramado Rapidinho Pede sua impressão Desse jogo Do Vila e Goianese O Vila teve a chance De fazer mais gols O Vila teve a oportunidade Jogou Até quando Estava 2x0 para isso Mas aí Achou que estava bom demais Começou a recuar o time O Goianese Tirou proveito disso O Vila é um time Que você não pode confiar nele O Vila não é um time Que você pode apostar nele E acabou Entregando tudo aí Porque se tivesse vencido Hoje estaria em primeiro lugar Estaria com a vida Tranquila o Vila E acabou Deixando tudo escapar Pede Você falou no pré-jogo Que o Vila ia golear E aí Eu acabei de falar aqui O Vila estava com tudo Teve mais chance Para fazer Eu não posso Antes do jogo Chegar aqui e falar Vai ser um jogo difícil Eu tenho que falar alguma coisa Falei aqui A goleada Eu não esperava Uma goleada Não aconteceu O Tigrão Mais uma vez Escorregou Na casca de banana Agora eu tenho um detalhe O Vila continua super favorito Para passar O jogo é em casa Certamente o time Tira lições desse empate Da forma como aconteceu Tirou os dois melhores jogadores do time O time afundou Sem o Naninho Sem o Anderson Parece que perde a identidade Perde a personalidade O Alisson e o Naninho E o time do Vila Tem o jogo aqui Para definir O problema só é Aquele que Teria a vaga Asegurada Como primeiro colocado Para evitar Em caso de classificação Um confronto Com o Atlético Ou contra o Goiás Porque o Vila De primeiro Que estava até os 2 a 0 Pode terminar A situação em terceiro lugar Nesse momento Ele já vai para o terceiro Porque ele perde Os critérios de desempate Para o time do Goiás E o Atlético É o primeiro E vai ser o primeiro Porque o Atlético Não tem esse tipo de situação Que o Vila cria Ele não decepciona Essa torcida Da forma como está jogando Você vivido no futebol O Taís Estava 2 a 0 O que você disse aqui Não pode ter nó Tem que fazer mais Se puder fazer 5, 6 Tem que fazer O Vila não fez Mas eu queria ressaltar aqui O Taís O poder de reação Dos jogadores do Goianésia Por mais que o Luan Carlos Para mim Foi um grande destaque Ter colocado o time para frente Mas você perdendo de 2 a 0 Você conseguir Dentro de campo Um poder de reação E buscar o empate Tem que exaltar sim Esse jogador Nesse momento Ele é machucado Com a goleada de 5 Para o Atlético Sim Nesse momento Você acha Comparando Luan Carlos E Igor Magalhães Erra o Igor No momento que Dá anuência Para o Alisson Forçar o terceiro amarelo E na sequência Tira Naninho Faz as mudanças E acerta Luan Carlos Depois do Igor Magalhães Vocês vão responder Agora sim Agora sim Ele está Apostos lá na coletiva Com vocês aí no gramado Com êxito Principalmente São um time muito lúcido Do que nós fomos aqui Nós fomos um time lúcido Infelizmente A parte final do jogo Onde eles conseguiram O primeiro gol A partir dos 40 e pouco Depois logo Na parte final Já conseguiram o gol De empate São situações Que a gente tentava controlar Mas infelizmente Fugiu do controle Igor Estamos ao vivo Aqui na TV Brasil Central Antes da bola rolar A gente até falava Daquela situação Que todo técnico Pensa De chegar a uma fase Mata-mata Com o que tem de melhor O time Tido como o ideal E aí sai com um resultado Como esse de hoje Fica alguma lição? Nós fizemos um bom jogo Nós fizemos um bom jogo O que nós estamos comentando aqui É a parte final do jogo Depois dos 42 minutos E eu vou ser injusto com eles Principalmente Não posso ser injusto com eles Porque a grande parte Do jogo Nós controlamos Mostramos que Nós tínhamos Muita qualidade de jogo A minha parte agora É recuperar a confiança deles Deixar-los prontos Para mais um desafio Principalmente jogando em casa Saber que O futebol é dessa forma Um minuto que você desconcentra Você paga um preço alto Foi o que aconteceu hoje Mas Nós fomos vivos Nós temos a oportunidade De jogar na frente Do nosso torcedor Com muita humildade Com muito trabalho Com muita dedicação Do que eles fizeram aqui hoje Nós vamos tentar Transferir para campo Para facilitar Uma situação Não é que seja fácil Mas nós vamos tentar Fazer o nosso melhor jogo Para conseguir a classificação Você falou agora há pouco Que o vestiário ficou Totalmente chateado Para todo mundo Por conta desse empate Agora é a hora Desse grupo Que tem jogadores experientes Inclusive Talvez No primeiro grande desafio Desse grupo No ano Agora dá uma resposta Em relação a maturidade Para não deixar Abaixar a cabeça Porque tem mais uma decisão Que precisa reverter isso aí É verdade E eu acredito muito Que isso vai acontecer Até pelo nível de maturidade deles Jogadores experientes Nós entendemos ali Dentro do vestiário Todo mundo fica puto Pela situação É claro Mas Nós temos que se levantar Agora de novo Segunda-feira Amanhã Já temos que Estar atento Para poder Estar muito forte No próximo desafio Porque é isso Que vai contabilizar Um novo passo Para a semifinal Igor Falar que o ataque Não produziu aquilo Que todos esperavam Acho que não é o correto Mas dois jogadores Ficaram aquém Do potencial que tem Que é o Juan Christian E o Fernandão Tem alguma explicação? Não, gente É o jogo Faz pai do jogo Infelizmente tem alguns momentos Que outros Aparecem um pouco mais Tem outros que não conseguem Até porque é o do campo O Juan Christian É um jogador que precisa de drible A bola fica mais escorregadinho O campo está um pouco mais pesado Mas é o dia, gente É o dia Faz parte Eu acredito que ele Dentro do que ele pode Ele contribuiu É lógico que Às vezes vocês comentam A situação Pelo grande potencial que ele tem Isso é fato O Fernandão É um jogador de área Precisa ser municiado Uma bola que sobrou para ele Ele empurrou Não estava fora de jogo Uma condição que não era favorável Mas enfim, cara Nós estamos muito satisfeitos Com o que eles vêm fazendo E nós sabemos Que uma hora ou outra As coisas vão acontecer Da forma que eles esperam também Grande performance É bom que os companheiros também Hoje tiveram Todos os outros tiveram Uma boa performance Infelizmente hoje A gente fica lamentando A parte final do jogo E o torcedor Ele lamenta também Porque parece Que algumas coisas Tendem a acontecer Com o Vila Vencendo por 2 a 0 Sofre o empate Se a gente pegar Por exemplo Não vou nem falar Do adversário da capital O Atlético Mas o Goianese Era o mesmo time Há uma semana atrás Tomou de 5 do Atlético Era uma circunstância Diferente e tudo mais Mas aí o torcedor Fica com o pé atrás Em relação A questão do Vila Você entende Que houve uma oscilação Foi só desatenção mesmo E preocupa Para o jogo da volta? Não Foi uma desatenção Na parte final do jogo O jogo estava muito seguro O jogo Até por vocês mesmo Estavam falando Estava seguro Os caras estavam conseguindo Desempenhar bem Dentro do campo É o que vai trazer maturidade Infelizmente Nós pagamos um preço Apoiando Às vezes As coisas acontecem Vendo os outros sofrerem Infelizmente O que nós temos agora É recuperar Principalmente Essa confiança Porque Nós temos um passo Para dar no sábado Para fazer o nosso melhor jogo Para conseguir essa Classificação E aí depois Já pensarmos mais à frente O Vila Sofreu esses dois gols Que já falamos muito deles Aqui de bola parada Dois escanteios Ali na ponta esquerda Eu queria que você analisasse A bola parada ofensiva O que você está pensando O potencial que o Vila tem Para melhorar Tem o Naninho com o pé direito O Roberto com o esquerdo Tem o Fernandão Conceição Quinteiro Você está satisfeito? Dá para melhorar? O que você está pensando? Nós vamos melhorar Nós vamos melhorar Todos os pontos Principalmente hoje Hoje a gente já Teve muita coisa boa Principalmente Dentro dos 90 minutos Com movimentação Com saída de espaço Aproveitando o homem livre Nas costas Da linha dos médios deles Naninho Aparecendo bem no jogo Pisando dentro da área Às vezes ele era cobrado Porque não pisava na área Agora constantemente Ele está pisando dentro da área Primeiro tempo Teve uma possibilidade De arremate Ele teve o momento ali A decisão de fazer o corte Mas ele está pisando dentro da área Toda hora É um jogador Que vem nos ajudando muito Bola parada É um desse contexto Hoje nós pagamos um preço Para bola parada defensiva Mas nós temos que melhorar Em todos os pontos Constantemente É porque o futebol Também te cobra isso Ô Igor Para fechar da minha parte Você encontrou rapidamente O seu sistema defensivo Que não foi segredo Para ninguém Se eu não me engano De 12 jogos O Matheus Pivô Ele jogou 11 Eu acho que o Rian Teve uma oportunidade Só que se a gente For fazer uma comparação Do Pivô Com o Roberto O Roberto durante todo o jogo Ele é muito participativo É um jogador que desce Muito apoia Muito o ataque E hoje ficou muito nítido Que o Luan Como estratégia Foi atacar Em cima do Matheus Pivô Aqui pelo lado esquerdo Do ataque do Goianese O Pivô Ele está um pouco distante Do que ele talvez Pode apresentar Pode render E até do que todos vocês No clube esperam Na verdade O Pivô É um atleta Que nós precisamos Tem aquela sempre Adaptação do atleta Quando chega no clube Ele tem muito potencial Ele tem muito potencial Um jogador que tem Característica de Corredor É um jogador forte Apesar de ser esguio Mas é um jogador forte Ali O Roberto É um jogador mais maduro É um jogador Com mais rodagem Então por isso Que às vezes O Roberto Ele já Quando ele chega No ambiente Ele já se sente em casa O Pivô Ele ainda está Naquela fase De maturação Mas é um jogador Que a gente confia muito É o jogo Infelizmente o adversário Tem essa possibilidade De tentar duelar ali Tentar aproveitar E tirar a condição De jogo Principalmente Deixando o nosso atleta Um pouco mais vulnerável Mas ele Ele vem no acrescente Oscilou um pouquinho Mas eu acredito muito Nesse atleta Acredito que ele vai Crescer muito também No decorrer do ano E no final do ano Tomara Deus Que ele Consiga apresentar Tudo o que ele espera Principalmente Numa margem Que seja o mais rápido possível É isso O técnico Igor Magalhães Do Vila Nova Na entrevista coletiva Muitas contestações Principalmente Por conta da reta A reta final do jogo Ter sido bastante ruim O Vila cedido aí O empate Para a equipe do Goianésia E méritos Para o Goianésia Né Thaís O time do Goianésia Também conseguiu Fazer os dois gols E conquistar Esse impacto Importantíssimo Aqui No interior de Goiás Devolvo para você Thaís É isso aí Pedro Henrique Rabelo Se tiver mais convidado Aí do Vila Nova Você pode acionar A gente aqui no estúdio Agora sim meninos Respondendo a pergunta Comparando Luan Carlos hoje E Igor Magalhães em campo Principalmente segundo tempo As substituições E o que esses times Produziram Na reta final O Luan Carlos foi melhor Foi melhor Um treinador jovem Mas é um cara Que entende bastante De bola Estudioso Não que o Igor Não seja O Igor A gente sempre fala Dele Daquela figura humilde Que trabalha Que trabalha com coração Também Mas às vezes Peca em alguns detalhes Na forma de jogar Quando ele se encontra Numa situação De repente Ele se envolve nela E não dá conta de sair Então foi mais ou menos Assim que eu vi o Vila O Vila O empate em si Poderia ser um resultado Até aceitável Ah o Vila foi lá Vai decidir em casa Vaga Empatar lá Tá bom Tá Mas da forma Como aconteceu Você com o jogo Nas mãos Com dois jogadores Super experientes Na zaga Não é E faltou também ali Quem sabe O meio campo do Vila Hoje A exceção do Luciano Naninho Que jogou mais uma vez Uma grande partida Ali os outros dois Nem o João Vito Nem o Ralf Ninguém foi brilhante E nesse ponto O Goianese Sem o seu principal jogador O Zotti Que volta na partida Daqui certamente Mas teve o Iago Que foi o jogador Que entrou E fez as duas assistências Para os dois gols Da equipe Do Goianese Então O time do Vila Hoje Meio campo do Vila Os dois alas Foram assim A decepção Da equipe Aí você vai ficar E os zagueiros Também Deixaram as duas bolas altas É mas assim O Luan Carlos Para mim Principalmente Nas mexidas Foi fatal Foi letal Essa que é a grande Palavra certa Para colocar A percepção O olho clínico Que ele teve Durante a partida Nos minutos finais Para colocar o time Para frente Sabendo que poderia levar Um contra-ataque E o Vila Fez o contra-ataque Com o Apodi E quase fez o terceiro gol Mas ele tendo Essa percepção E colocando o time Para frente O time buscar o empate Não tem como Não colocar o Luan Que foi melhor Que é o Igor hoje O serviço do Luan Foi muito bom Rendeu para o Goianese Agora do Igor Ele em poucos minutos Ele estragou tudo O time Jogou atrás Ficou recuado A equipe colorada E aí permitiu Que o Goianese Chegasse ao ponto De marcar dois gols E empatar o jogo A gente volta Para o Valdez José de Oliveira Que o executivo De futebol do Vila Carlos Frontini Está dando entrevista Está com você Pedro Não pode esquecer Que nós fizemos dois gols também Nós tivemos acertos E erros Nós estamos pontuando Muitos dos erros aqui Esquecendo de falar Dos acertos Que foram muitos Então é manter os acertos E melhorar O que a gente precisa melhorar O importante é que Ninguém saiu machucado Infelizmente a gente Não vai ter o Alisson Que tomou o terceiro cartão Amarelo Mas é dar confiança Para quem vai jogar E com a melhor formação E fazer um grande jogo Dentro de casa Com o apoio do nosso torcedor Frontini A situação Até a gente acabou de falar Você ouviu Você estava aqui do lado Do Igor A situação do ataque Você é um especialista Hoje você é diretor de futebol Mas você tem a sua história Como centroavante Não só na questão do Fernandão Mas o fato do gol Ali do centroavante Do ataque Criar as jogadas Isso preocupa Nessa reta decisiva Já que a gente não tem Agora é ganhar Ou ser eliminado Do campeonato É o ataque fez o gol O Alisson fez o gol Ele faz parte do ataque O Fernandão abriu caminho Para ele fazer o gol Então a gente não pode esquecer Que o Alisson é um atacante Mas eu entendo Quando a cobrança Fica muito em cima Do camisa 9 Mas ele vem correspondendo Fazendo grandes jogos E o ataque fez o gol novamente Então esse é o caminho Espero que no próximo jogo O ataque possa fazer gol também E a gente vai precisar A gente vai contar muito Com o apoio do nosso torcedor A gente Quando a gente joga Com o Obra Lotado A gente é muito forte Dentro de casa Como eu falei Eu entendo hoje Quem sai chateado Porque a gente Estava vencendo 2x0 E fazendo uma grande partida Infelizmente Tomamos um gol de bola parada É treinar Treinar durante a semana E fazer um grande jogo sábado Não tem como fugir disso daí não Concentrado Muito confiante Porque vai ser um jogo Muito difícil Ô Frontini O Vila chegou à fase Quartas de final Encaminhado para pegar o Atlético Hoje aqui o jogo rolando É muito encaminhado para pegar o Goiás Você acha que tem Esse grande de mudar Ou a gente pode ter Quatro clássicos Seguidos entre Goiás e Vila Goiano e Copa Verde Eu acho que a gente Tem que focar no nosso jogo Fazer apenas o nosso papel E esquecer o que vai acontecer Nos outros jogos Vão ser jogos muito difíceis O Atlético sim Abriu uma grande vantagem Junto da Paracidense Mas o nosso papel É apenas cuidar do nosso momento Valeu, valeu Você já estava no Vila há um tempo Né Frontini E no ano passado Se a gente lembrar Foi empate Debaixo de chuva Lá com a Anápolis E a Anápolis E foi para decidir no UB E aconteceu o que aconteceu O que foi tirado de lição Daquele ano E que talvez possa ser Trabalhado a mais Que você também falou bastante Em trabalhar Essa semana e tudo mais Para que não aconteça Esse ano A catástrofe Que aconteceu no ano passado É cada jogo Tem sua história Né O ano passado foi a Anápolis Esse ano é o Goianese Um adversário muito difícil também Ou até mais difícil Que o Anápolis Que teve os seus méritos Venceu a gente dentro de casa É concentração Entrar firme Fazer uma grande semana Começar o jogo Muito positivo Ter um vestiário positivo também Enfim É como eu falei Nós estamos falando muito Dos dois gols Que nós tomamos A gente não pode esquecer Que nós fizemos dois gols também Até os 40 minutos Do segundo tempo A gente está fazendo Uma excelente partida O adversário foi feliz Na bola parada Corrigir e fazer um grande jogo Sábado com o apoio do torcedor É isso Thaís, o diretor de futebol Do Vila Frontini Aqui em Goianese Após esse empate Pelo placar de 2 a 2 O Vila decide Sábado dentro de casa Dentro do Onésio Brasileiro Obrigada Obrigada Pedro Henrique A Beléz Confronto aberto Para o jogo de volta Que diferença É Que diferença Entrevista do Atos O Batista Para o Frontini Os dois O Atos também Ocupa a função Diretor do futebol E ele ia falar Tudo O zagueiro errou O time errou Isso, errou naquilo O Frontini Ele ficou cozinhando o galo Só isso Quando ele fala Que o Fernandão A gente não tem nada Contra determinados jogadores Mas o Fernandão Hoje tem torcedor do Vila Que sente falta Do Neto Pessoa Sente saudade dele Para você ver Porque o Vila Realizou 12 jogos No campeonato goiano Foram 12 jogos O Fernandão Está com 2 gols E olha que demorou 7 ou 8 Para marcar o primeiro Não foi? E é um jogador Que Em relação ao Caio Dantas É uma diferença Muito grande Do Caio Que saiu Para o Fernandão Que chegou E havia uma expectativa Boa em relação ao Fernandão Ah, o Fernandão O Igor falou Ele precisa de ser alimentado Mas cabe a ele Criar essa situação Para alimentar o Fernandão Ali na área E o que que isso Significa dizer? Jogar com os alas O pivô Jogou uma péssima partida O Alberto também Não jogou uma grande partida E ele teve o Eric Lá em Porá Que jogou uma partida Belíssima Marcando e indo ao fundo Dando assistência Às vezes o treinador Ou o diretor Eles ficam com aquela situação Vamos defender até o fim E de repente Quando você percebe Pode ser tarde É por isso, Thaís Que eu sempre falo Que o atacante Principalmente o 9 No futebol de hoje Tão competitivo Ele não pode se limitar A esperar todas as bolas No caso do Fernandão Alçada na área Ele tem que ter um algo a mais Ele tem que fazer algo a mais Ele tem que transformar O seu futebol Em algo que ele possa Ser um jogador decisivo Sair um pouco da área Tentar um chute Fazer um drible Fazer um dois Fazer uma triangulação por dentro Só assim eu vejo O centroavante Sendo um pouco mais decisivo Para a sua equipe É o que o Fernandão não está sendo Falta isso E ele tem um detalhe Ele tem 39 anos de idade E não tem velocidade Foi num jogo contra o Atlético Que ele se esforçou demais No primeiro tempo Ele não aguentou Nem meia hora do segundo tempo E teve que sair Eu falo isso, Thaís Com propriedade Porque eu fui centroavante Por mais de 22 anos Como profissional E eu não fui veloz também O que eu faria Quando eu estava Sendo marcado dentro da área Eu saia Para tentar o chute Porque realmente Tinha um chute Bem apurado Então é uma característica Que eu tinha Que eu buscava Dentro das partidas Então o jogador Tem que ter essa percepção Para executar Dentro das partidas Muito bem A gente faz um rápido intervalo Aqui no nosso pós-jogo A gente volta já já Com muito mais Para você Não sai daí Que tem os gols da Aparecidense Paz Goianão 2024 Oferecimento Esquina 62 A esquina mais charmosa De Goiânia e Aparecida Falone Máquinas Tudo para sua confecção Carne suína Tem marca Bom frigo Pneus Express Quilômetros à frente Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material Para escritório Da papelaria tributária Onde cada um Tem o seu papel E Juninho Autossom A maior rede de acessórios Do país O estado que dá certo É o estado mais seguro Do Brasil Foram 1.400 Novos policiais Contratados Com altos investimentos Em inteligência E equipamentos O resultado Queda recorde Da criminalidade Diminuição de 89% Nos laprocínios 90% No roubo de cargas 91% No roubo de veículos E 84% Em roubos a comércios Desde 2019 Não há nenhum caso De novo cangaço E nenhum roubo a banco E os sequestros Chegaram ao fim Goiás é exemplo Para o país E agora em 2024 Vai continuar Não abaixando A guarda No combate à violência Governo de Goiás O estado que dá certo E que tem o melhor Governo do Brasil Goianão 2024 Oferecimento Esquina 62 A esquina mais charmosa De Goiânia e Aparecida Falone Máquinas Tudo para sua confecção Carne suína Tem marca Bom frigo Pneus Express Quilômetros à frente Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material Para escritório Da papelaria tributária Onde cada um Tem o seu papel E Juninho Autossom A maior rede de acessórios Do país De volta com o nosso pós-jogo ao vivo Aqui na telinha da TV Brasil Central Lembrando que daqui a pouco Eu vou sortear a camisa oficial do Tigrão E a camisa oficial do Azulão do Vale Você que está acompanhando pelo YouTube Se inscreve Sobe aí no chat ao vivo Eu quero a camisa do Azulão Ou eu quero a camisa do Tigrão Que ainda dá tempo de participar Agora a gente vai de gols É hora de bola na rede aqui Porque a Aparecidense Venceu a Anápolis Por 3 a 0 E você vê todos os gols agora Com a narração dele Alex Rodrigues E o primeiro gol da Aparecidense Foi de Ezequiel De cabeça Você viu aí Finalização certeira Fazendo 1 a 0 Para o Camaleão E a dancinha O gingado do Ezequiel Aí o gol dele Abrindo o caminho Para a Aparecidense O segundo gol do Camaleão Foi do experiente Robert Nesse lance aí O goleirão Ellerson falhou Ezequiel brigou Pela posse de bola Que sobrou com Robert Lindo chute Fazendo 2 a 0 Para a Aparecidense Finalização certeira Do camisa 10 Jogador histórico Do Camaleão Robert E teve mais gol Da Aparecidense O centroavante apareceu Igor Torres Fez o terceiro E foi comemorar Com a galera Resultado importantíssimo Da Aparecidense Goleando Anápolis 3 a 0 Aparecidense Com um pé Na semifinal Taís Tá aí meninos Aparecidense Fez o dever de casa Fez o que o Vila Deveria ter feito Hoje fora de casa Fez bem né Aparecidense Vem de uma Eliminação Na Copa do Brasil E de repente Chegou E mandou 3 no Anápolis É difícil reverter Essa situação Lá em Anápolis A Aparecidense Ela pra mim Já tá assim Com a classificação Bem encaminhada A próxima fase Bem encaminhada Aparecidense pra mim Tá com o pé Na semifinal Do campeonato do gol De 2024 Tá bem encaminhada Agora O Anápolis Jogando em Anápolis É um time muito perigoso É bem verdade Que é uma vantagem Que ela construiu Por 3 a 0 Dá até um luxo De chegar Ter um jogo Mais tranquilo Mas não pode achar Que já tá classificado Porque o Anápolis Lá em Anápolis É muito forte E tem condições Pra reverter sim É um detalhe Do técnico Da Aparecidense O Lúcio Flávio Ex Botafogo É o quarto jogo dele E talvez Aquele que seria O mais importante Que era o do dinheiro Da Copa do Brasil Ele perdeu Que foi lá Pro Vila Nova De Nova Lima Pela Copa do Brasil Repito Mas no campeonato goiânico São 3 jogos 3 vitórias Da Aparecidense Com ele E constrói Uma vantagem E vai ser custoso Para o Anápolis Reverter É que o Anápolis Vai ser obrigado A sair pra cima Da Aparecidense Em busca do primeiro gol No começo do jogo E é muito arriscado Que a Aparecidense Tem jogadores bons também Ô Thaís O Alberto Tá assistindo a gente Lei Fátima No Tocantins E o delegado Álvaro Cássio Manda dizer aqui Que é difícil Torcer pro Vila Sofre muito E ele entende Que o Denis Júnior Falhou no gol Do Goianese No segundo gol Eu, assim Mas essa bola É muito rápida Eu acho que falhou também Essa bola é muito rápida Eu acho que a falha Foi mais do setor defensivo Porque os dois gols Do Goianese Praticamente Foi os dois jogadores Subiram sozinhos E fizeram gol Porque o Alex O Alex até O Alex até Observou um detalhe O Iago Que entrou no time Da Aparecidense Do Goianese Ele bateu A primeira pauta No primeiro pau A primeira bola parada O jogador Foi escanteio O jogador Do Goianese Subiu Marcou o gol Que tinha entrado Lá O Lucas Depois Ele foi bater A outra bola parada Aí ele bateu Lá no segundo pau Os caras do Vila Marcaram Que marcou o primeiro gol Lá O Lucas Aí foi lá No segundo E sobrava Que nem alto É Um jogador De uma estatura Mediana Ali E com dois Jogadores altos Outro jogador Que no Vila Nova Hoje até Ele apresentou Assim Muita Muita vontade Mas o Quinteiro Precisa jogar mais Porque senão O Donatão Vai ter que voltar Aí Chegou com a fama Danada É Meninos Eu quero saber De vocês agora Eu vou pedir Para tentar Dividir tela Com chaveamento Que a gente tem Na próxima rodada Já no fim de semana Jogo entre Vila Nova E Goianésia No Oba Está em aberto De Goiás E Goiânia Também na Serrinha Em aberto Se tiver o chaveamento Para a gente comentar Essas duas partidas O que vocês esperam Para o final de semana Que vem Eu Eu Para mim Estão classificados Para mim Vão Para a semifinal Não estão Vão para a semifinal Atlético em primeiro Goiás em segundo Vila em terceira Paracidense em quarto Para mim Vão esses quatro Aí você vai ter O chaveamento Aí O Vila pegando Goiás No caso Aí se ficar Como eu falei O Vila pegaria O Goiás O Atlético Pegaria a paracidência Então você acha Que em casa O Vila Nova Evandro Gomes Vai bater O Goianésia Vai O Vila tem tudo Tem tudo para passar Tem tudo para passar Pelo Goianésia Se não passar Aí esse time do Vila Vai ter que ser desfeito novamente Para começar um campeonato brasileiro Não arrisca não Nenhum demérito Não arrisca não Mas Não é o que você falou Há pouco É Pois é Quem é favorito Para ganhar o jogo Um pouco diferente Mas o time do Atlético Está jogando bola de tricampeão Eu assim O Atlético para mim Dificilmente Vamos aqui Menosprezar Jamais a equipe do Goiatuba Mas dificilmente Quase impossível O Goiatuba Reverter essa situação A Aparecidense Está muito bem encaminhada Só que Eu coloco Um ponto de interrogação Por quê? Porque o Anato Joga muito bem Dentro de casa E é muito forte Agora Tanto o Vila Quanto o Goiás É notório É nítido o Thaís Que tem condições De passar para a outra fase Já passou? Não Vai ter que jogar Muita bola E o Vila Principalmente no segundo tempo Vai ter que jogar Muita bola Para passar do Goiânese Pete Alícia Jacarimba Por exemplo A gente está vendo O chaveamento Que Atlético E Aparecidense Já passaram? Os dois já passaram 3 a 0 É confortável? Não tem jeito Aparece esse pênalti de 3 Vai jogar ela agora Podendo perder Para o Anápolis E aí? É a Aparecidense Pode perder até de 2 Pode perder de 3 A gente ainda tem chance De pênalti Pois é Não tem jeito É O Atlético O Atlético passou Primeiro O Atlético é primeiro Joga em casa Só depende dele O Atlético sumiu ontem A ponta do campeonato E pelo jeito que vai Não sai mais Não perde Entendeu? É isso aí Então temos 2 jogos Em aberto E 2 que já passaram Na opinião dos meninos Aqui da bancada Vamos fazer o sorteio Então da camisa Quem está em casa Já deve estar agoniado Para levar esse presente Para casa A gente vai colocar Aqui no nosso telão Então O sorteador eletrônico Que é onde a gente Realiza Essa escolha Aqui desse presente Que a Brasil Central Dá para você Disparado ali Goianésia Vila Nova 22991217959 Vai falar com o Alexandre Vai marcar o melhor dia E horário Para você estar vindo Retirar seu prêmio Tá bom? Agora vamos para a camisa Do Tigrão Sorteio no Youtube Só para quem se inscreveu No canal oficial Da Brasil Central Lá no Youtube Que só cresce E é claro Lá se acompanha Com exclusividade Com imagens Com show de transmissão Com Goianão 2024 Tá aí O sorteador disparado A hashtag Eu quero A camisa do Tigrão E quem levou Esse presentaço Aqui da Brasil Central Foi Bruno Tá aí Bruno Você vai ter que comprovar Que você é o dono Desse canal Que você está inscrito No canal oficial Da Brasil Central Ligando para esse número Aqui E marcando com o Alexandre Para retirar seu prêmio Tá bom? Até o final do Goianão A gente segue premiando Os nossos telespectadores Através do Youtube E aí meninos Esses confrontos Tá afunilando o Goianão O Goianão tá Naquela parte boa Que a gente gosta De ver a definição Dos confrontos Será que vamos ter Mais clássicos Entre os grandes Não vamos ter Teremos zebra Nesse campeonato O que vocês acham? Você levar em consideração Atlético Goiás E Vila Nova Qualquer um deles Que ganhasse Não seria Uma zebra O máximo que poderia acontecer Seria O Vila No meio deles Seria uma surpresa Zebra não Não é? Porque quando chega o clássico Como eu falei A coisa diferencia Até porque o Vila Não perdeu Nenhum dos dois clássicos Disputou Empatou com o Goiás Lá na Serrinha E ganhou do Atlético Dentro do seu estádio Então isso é clássico Independente da qualidade técnica Ser superior de um ou outro O jogo se equilibra Pela força Pela vontade Pela determinação E assim é Às vezes os menores Aqueles que são Considerados Inferior Tecnicamente Eles superam Na base da vontade Foi o Goiânia Contra o Goiás O coração em campo A vontade de vencer Foi o Goianés E hoje Contra o Vila Nova Que perde o jogo Por 2 a 0 Não se deu por perdido Acreditou Que era possível Mas o campeonato Caminha para os três Nenhuma dúvida Quanto a isso Acho que a Paracidense Pode chegar Pode Mas dificilmente Em chegando Em quarto lugar Terá qualquer chance Contra o Atlético E caminha Tudo em dica Que vai dar um Vila e Goiás Numa semifinal Agora o que mais Me deixa feliz O Thaís É a força do interior Isso é bom Isso engrandece Com o nosso campeonato Isso é divulgado Lá para fora Isso faz com que o Campeonato Goiano Cresça E para os próximos anos Jogadores de até De alto nível Até mais nível Que tem nesse ano De 2024 Possam vir para cá Também Para fortalecer Então você pega Um Goianés Que acreditou Até o final E conseguiu Um grande empate Contra o Vila Nova Você pega um duelo Entre a Nápoles E a Aparecidense Que foi muito equilibrado Apesar que a Aparecidense Disparou hoje Meteu 3 a 0 Está com um pé Na semifinal Então eu fico assim Eu analiso dessa forma Que o nosso campeonato Ele só tende a crescer Nos anos que vem passando É bom lembrar né Thaís Que teremos no sábado Vila Nova e Goianésia Domingo O Goianésia Enfrenta o Goiás A Serrinha Tem o jogo Da Aparecidense Com o Anápolis Lá em Anápolis E na segunda O Atlético Pega em casa O Goiatuba Analisando os ataques Desse Goianão Meninos Vamos ranquear aqui também Primeiro, segundo, terceiro E quarto Na opinião de vocês A gente vê o Atlético Se destacando aí Pela quantidade de gols Que tem feito Nos últimos jogos Mas eu quero a opinião De vocês O Atlético Está com um ataque Arrasador São 28 gols Marcados Nessa competição O Goiás ficou com 18 O Vila chegou a 19 19 gols Mas o time do Atlético Hoje o Vila Equipara a defesa Com a do Atlético Que o Vila Tomou mais dois gols Estava bem A defesa O Goiás é um time invicto ainda É bom que se diga isso O Goiás não perdeu Nenhum jogo O Goiás tem a melhor Defesa desse campeonato São três gols apenas Sofridos Então o Goiás tem seus valores E tem jogadores Com qualidade também O que que pode acontecer Aí numa final Mais provável hoje Seria Atlético e Goiás Pode ser E assim Se você for analisar Thaís Quando começou o campeonato Que o Atlético Não começou bem E não começou Começou oscilando Não foi só eu Que falei isso aí Em vários lugares Como outras pessoas Outros comentaristas Também falaram O Atlético Vai recuperar dentro da competição Porque o Atos montou um time Para buscar esse tri É um sonho De todos lá dentro do Atlético E a prova está aí É o melhor ataque da competição O próprio Evandro já trouxe agora Com 28 gols E além de ter um bom ataque Considerado como titular Na minha visão Tem um banco à altura Que quando o Jair faz as suas mexidas O time não cai muito de produção O mais importante No time de futebol É quando você faz a troca E o seu time mantém o mesmo nível Isso não é só treinamento Isso é capacidade De jogadores Que o Atlético tem de sobra Isso aí já virou assim Mania do time do Atlético Mania de ataque De ir para cima O Atlético desde 2005 Quando foi dirigido Pelo Arthur Neto Ele passou a ser um time ofensivo O presidente não aceita O time jogar atrás E aí está o resultado O ataque é altamente positivo E o Atlético com tudo Para passar a próxima fase A gente pode destacar Da entrevista do Frontini também No momento em que questionaram Os atacantes Os gols Do Vila Nova O Fernandão O Alisson O Alisson muito confiante Fez o gol Participou hoje do jogo 2x0 achou que estava ganho Tomou o terceiro amarelo Foi precipitada essa decisão dele Já que agora o time fica desfalcado De um atleta que vem tão bem na temporada Para buscar um resultado em casa Ou os reservas dão conta Não sei se foi precipitado Ou ele foi orientado De repente 2x0 Alguém grita Leva o terceiro Porque o Vila Forçou um segundo cartão Num jogo aí Para forçar o terceiro Tanto é que o Vila Chegou a 36 Hoje foram quantos cartões? 1, 2, 3 37 Cartões amarelos É o time que mais tomou Cartão amarelo no campeonato Isso é ruim Porque ele vai cumprir Ele pode fazer falta Ele não fez lá em Iporá Ele não fez Porque lá O Vila até que tem Tem o Bolt para jogar ali Tem o próprio Apodi Que pode jogar O Apodi não é um jogador Que aguenta o ritmo normal de 90 Mas ele para um tempo Ele vai bem Acho até que poderia ter entrado No intervalo Eu não sei se fará Tanta falta assim Para um jogo decisivo Como esse Contra o Goianês Eu estou falando Do artilheiro do campeonato Com 5 gols Artilheiro do campeonato Não Artilheiro do Vila No campeonato Com 5 gols A tendência Que mostrou para nós aqui Thaís Foi que ele forçou O cartão Forçou Eu não vou falar aqui Nem tem essa Autoridade para falar Que eu não estava lá dentro do campo Estou muito longe do campo Mas alguém orientou Força o terceiro amarelo 2x0 para nós Estamos tranquilos Então assim Gente Mas isso é normal Esse é normal Mas você não pode fazer Um negócio desse Você tem que jogar Até o final da partida Porque você coloca Um jogador depois Até ele entrar no ritmo Dos demais Ele sofre um pouco Entrar faltando 15 minutos É totalmente diferente Do que você iniciar um jogo O jogo está mil por hora Você dá um pico Sua perna fica desse tamanho Você não consegue pegar O mesmo ritmo Dos demais jogadores Então assim Eu acho que foi Precipitação um pouco Do Vila Nova Agora quanto ao Fernandão Eu queria dar uma palinha Em relação ao que o Igor falou O Igor e o próprio Frontino Não adianta o centroavante Dar assistência Gente não adianta Camisa nova tem que fazer gols E quanto menos gols ele fizer Quanto menos participação negativa Que ele tem Quanto menos a bola não chegar na ele Para ele ter condições De botar essa bola para a rede Ele vai perdendo a confiança E jogador sem confiança Dentro de uma partida Dentro de uma quarta de final Dentro de uma semifinal E possivelmente Se o Vila busca Um título há mais de 18 anos Que não tem E a torcida carece desse título O João Fernandão tem que ser goleador Para mim o centroavante Ele não tem que ser Participativo Nem da assistência Ele tem que ser goleador Botar a bola para dentro Se ele perder a confiança A torcida já está perdendo A confiança Teve um jogo aí Passado aí Que eu não me recordo Agora qual foi o jogo Ele saiu E o próprio repórter Lá da Rádio Bandeirante Fez essa pergunta para o Igor Ele foi vaiado Ele foi vaiado E isso é ruim Quando o jogador Começa a ser vaiado Automaticamente Ele perde a confiança De jogar Sabe o que está faltando Para o Fernandão Fazer gols Ganhar no time do Vila É uma sombra Um outro jogador Do nível dele para jogar Para tomar a posição dele Concordo Não tem outro jogador Para botar Eles vão engolir o Fernandão Até terminar o campeonato Até dentro dessa comparação Trazendo o Wagner Love Por exemplo É o artilheiro aí Dos minutos finais Sempre que entra está fazendo Então está sempre com a confiança Em alta lá no Atlético Diferente do Fernandão Nesse momento né menino O Love e o Marcão Eles são os artilheiros Os maiores artilheiros Reservas De seus times aí Cada um marcou quatro gols Sendo reservas né O Love demorou a fazer De repente desencantou E ele vai Quando a bola chega na área Ele sabe fazer o gol Isso ele sabe Aí talvez o Vila Tinha Talvez não Vai ter que buscar Um centroavante Para o campeonato brasileiro Da série B Porque esse time do Vila Do jeito que está Na série B Ele não faz a campanha Que ele fez o ano passado E até é tão verdade Tudo que o Rupert falou Porque quando chegou O Emiliano no Atlético Todos nós sabemos Que o Love Veio para jogar Depois o Watt falou Não o Love Só 30 minutos Se o Love Vem entregar 30 minutos Para o partido Nós estamos satisfeitos Com ele E isso deve ter tido Alguma conversa Para que ele pudesse Vim para o Atlético Mas jogador O Rupert Ele pode ter 39 20 25 40 Ele quer jogar Ele não quer ficar Jogar só 30 minutos Agora o Atlético Buscou um centroavante De 20 anos Que é muito bom jogador Aí vem o que o Rupert Falou A sombra Quando você tem uma sombra E você está Como titular Amigo Você busca esse gol Você tenta de qualquer forma Você não se Não se deixa se marcar Dentro de uma partida É o que está acontecendo Com o Fernandão Quanto mais parado Ele ficar dentro da área Mais fácil para o zagueiro É para marcar Então ele tem que ter Uma movimentação E a sombra é fundamental Para mim o Henrique Almeida Não é uma sombra Necessária e fundamental Para a equipe do Vila O Atlético já tinha O Daniel O Love O Emiliano Contratou outro centroavante Agora é o outro É o do Guarani Ione é mais de lado Joga também Contratou mais um agora Eu acho que é o do Guarani O Dereck O Alex É esse centroavante É esse centroavante do Guarani O Eric 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 Acho que é Dereck Não sei É um negocinho O Dereck é o que joga lá Na frente Muito bom jogador É acho que é esse Que estava vindo Aí o Atlético Meu amigo Quem sabe o Vila Chega lá humildemente Mas eu não sei O relacionamento Parece que é estremecido O presidente do Vila Com o do Atlético Pegar um menino Como o Daniel Para disputar uma Série B Até para o Atlético Seria bom Eu tenho outra pergunta O Naninho estava muito bem Na partida Precisava sair no segundo tempo Já que o Vila Tem essa semana cheia Para recuperar O Atlético Aquilo ali já deve ser Aquela situação Acabou o jogo 2x0 Descansar Descansar de que? Pois é O Vila tem um jogo aí agora Na terça-feira Copa Verde Copa Verde Ou é na outra terça Na outra Mas o Vila está parado Há tanto tempo Descansar jogador de que? Jogando uma vez Mas eu acho uma bobagem isso Isso é bobagem O jogador O Naninho está precisando de jogar Exatamente O jogador quanto mais ele joga Ele ganha ritmo de jogo Ele ganha confiança Ele se sente importante para a equipe Igual ele fez um golaço hoje Dominou com a direita Bateu com a esquerda É um jogador diferenciado Precisa é ter um pouco mais de movimentação E ser esse jogador decisivo Não só em uma partida O Vila precisa muito do camisa 10 Eu acho que ele está no bom caminho E ele tem tudo para ser jogador Fez gol e deu assistência, Pet Podia ter ficado mais no segundo tempo, né? Podia Às vezes o Igor sentiu que ele estava cansado Estava precisando de ser poupado Mas isso não existe O Coralho jogou o tempo todo Pois é O jogador, quando entra em campo Ele vai até o fim Mesmo cansado, não dando conta Mas tem que ir lá Porque ele tem categoria para botar a bola lá dentro Errou o técnico do Vila Quando começa a fazer mudança demais Aí vira pelada Mas eu percebi na atitude do Naninho em campo Do jeito que ele está conversando mais com os companheiros Esse ganho de confiança É nesse momento dele permanecendo até o final Podendo contribuir mais Que isso poderia melhorar até para o time Porque aí você coloca o apodi Para puxar contra-ataque E tira o Naninho Que é o cara que alimenta o jogador para o contra-ataque É O Vila vai precisar Assim, os jogadores que estavam aí o ano passado Que se puderem voltar Volta e volta como titular O Igor Henrique Não está nem o Água Santa Não está brilhante como da vez passada Mas ele provou que ele é importante O próprio Cristiano Que jogou de cabeça diária O Donato se quiser voltar aí Ou se tiver condição para voltar Porque não está jogando Mas está fazendo uma falta danada também Né? Pois é, menino Ficamos por aqui então Hoje foi mais um show de transmissão Da TV Brasil Central Nesse Goianão 2024 A gente está de volta aí Durante a semana com o TBC Esporte no ar Tem o Primeira Edição e o Segunda Edição Trazendo todos os detalhes Desse Goianão para você Muito obrigada a você que nos assistiu Muito obrigada meninos da bancada Até amanhã Abraço, tchau E obrigado ao Murilo aqui pelo kit Né? Tá bom o frigo Isso Maravilhoso Obrigado o Murilo Abraçar aí o Marcelo Abraçar aí o Thiago Todos da Bom Frigo E pelo grande kit Que nós recebemos aqui na transmissão E por estar sendo nosso parceiro Né? Neste Goianão No ano de 2024 Grande abraço Fiquem com Deus E até a próxima Fiquem com Deus Goianão Goianão 2024 Oferecimento Esquina 62 A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida Falone Máquinas Tudo para sua confecção Carne suína tem marca Bom Frigo Bom Frigo Pneus Express Quilômetros à frente Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para escritório da papelaria tributária Onde cada um tem o seu papel E Juninho Autossom A maior rede de acessórios do país Coincena Quilômetros Coincena Quilômetros Que mirometros